A satisfação que dou início ao curso em defesa do Estado laico, promovido pelo CNMP. Eu inicialmente gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Rodrigo Janot, Excelentíssimo Procurador-Geral da República e Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Também ao Dr. Jarba Soares Júnior, que é Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais. Os demais colegas membros do GT número 6, que é Combate à Violência Doméstica e Defesa dos Direitos Sexuais e Reprodutivos. E também a toda a equipe do CNMP, todos que colaboraram e fizeram possível a realização desse curso em defesa do Estado laico. Na verdade, essa defesa do Estado laico, o curso se insere num projeto um pouco maior, que visa colher informações e buscar trazer subsídios para uma atuação não só do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estaduais, mas de toda a sociedade, em defesa da laicidade. Então, o curso está inserido num projeto um pouco maior, que inclui também uma chamada de artigos para uma publicação ser feita até o final do ano. Então, aproveito a oportunidade e convido a todos os presentes aqui no plenário, e também aos que estão em casa, assistindo pela internet, que enviem os seus artigos. Nós queremos fazer uma bela publicação sobre laicidade do Estado. A chamada de artigos já foi lançada. Nós temos até o dia 10 de junho para a apresentação dos artigos, para a avaliação da banca. E nós esperamos que, nessa publicação, além de colocar os artigos, também colocar uma compilação das iniciativas que já existem do Ministério Público em defesa da laicidade do Estado. Essas iniciativas já foram todas agrupadas. E nós queremos, então, nessa publicação, colocar, além dos artigos que recebemos nessa chamada de artigos, também as iniciativas que já existem do Ministério Público, tanto federal quanto estaduais, na defesa da laicidade do Estado. Bom, o tema gera bastante controvérsia, é um tema bastante polêmico, no que diz respeito à laicidade do Estado, num Estado laico. Eu vou fazer algumas considerações. Mas, o tema que me coube hoje é falar mais do aspecto da laicidade versus a liberdade de expressão. Então, vamos falar um pouco desse binômio, digamos assim, liberdade de expressão versus laicidade do Estado. Que, na verdade, estão intimamente ligados. Nós teremos, na sequência do curso, amanhã, uma aula com o professor Daniel Sarmento, que é procurador regional da República, no Rio de Janeiro, e vai falar mais do aspecto de liberdade, igualdade e liberdade de expressão, também com laicidade. E, na sequência, nós teremos, no dia seguinte, a aula com o professor, o juiz Roberto Arriada Lorea, que é juiz de direito no Rio Grande do Sul, que vai falar no aspecto de direitos sexuais e reprodutivos versus laicidade. Essa é a primeira etapa do curso. A intenção é que, no mês de maio, nós possamos realizar uma segunda etapa, tratando de outros temas que dizem respeito à laicidade. Isso eu acho que é um dos pontos mais importantes. A laicidade do Estado, ela tangencia com vários outros temas. Ela tem uma característica especial, muito ligada à liberdade de crença e não crença, mas ela também tangencia com outros assuntos. E a intenção no curso é essa, explorar todos esses pontos de contato da laicidade do Estado com outros princípios e outras liberdades. Dando início à nossa fala de hoje, eu queria destacar essa frase que, para mim, acho que é emblemática no que diz respeito de como deve ser interpretado a laicidade do Estado, o Estado laico. Uma frase do Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17, daia César, que é de César, e a Deus, o que é de Deus. Essa frase foi citada pelo ministro Marco Aurélio no julgamento da ADPF referente ao aborto de Neném Céfalos. E acho que ela deixa muito claro um ponto que nós vamos reforçar durante a conversa de hoje e durante todo o curso, é que não estamos falando, quando falamos de Estado laico, de um Estado ateu. Não é isso. O que nós estamos falando é que um Estado que tenha neutralidade com relação às religiões, que ele não manifeste fé alguma, que ele não manifeste uma religião. A religião fica reservada às pessoas que compõem o Estado, que compõem os órgãos públicos, mas que o Estado não manifeste predileção ou não predileção por uma religião em detrimento de outra. Alguns pontos importantes, que eu acho que é já bom a gente começar a citar. Existe, atualmente, uma distinção que tem sido feita, que não aceita por todos, entre laicidade e laicismo. Digamos, seria um novo, uma divisão nessa postura do Estado em relação às religiões, em relação aos particulares. Então, para quem defende essa divisão, e nós estamos aí com a citação do Jônatas, Eduardo Mendes Machado, laicidade significa uma atitude de neutralidade do Estado, ao passo que o laicismo designa uma atitude hostil do Estado para com a religião. Então, essa é uma possibilidade de interpretação, de definição do que é laicidade. Então, seria uma divisão entre duas coisas, entre dois aspectos diferentes nessa relação do Estado com as religiões e com os particulares. É muito interessante, me agrada essa divisão, é muito interessante que muitos dos críticos da laicidade, quando construam as suas argumentações, quando construam as suas teses contrárias à laicidade, usem, na verdade, exemplos que seriam de laicismo, ou seja, de perseguição do Estado em relação às religiões. Então, me parece importante essa divisão, mas eu também reconheço que há uma certa dificuldade, às vezes, de distinguir. O que é uma coisa, o que é outra. Então, reconheço que é justificável a postura de quem não admite essa divisão. Mais uma citação, acho que todos viram, eu disponibilizei um material de apoio. Nesse material de apoio, nós temos alguns livretos, que são da Unidade Nacional Autônoma do México. Essas citações, eu vou colocar sempre embaixo do slide, qual é a citação, de onde foi retirada, mas eu também convidaria todos a entrarem na página da UNAM, da Universidade Nacional Autônoma do México, porque lá são mais de 30 publicações com relação à laicidade. É uma cátedra específica que trata de laicidade, e, digamos, o grande valor, além de todos os outros, desse trabalho da Unidade Nacional Autônoma do México, é que ela relaciona laicidade com vários outros aspectos da vida estatal, da vida das pessoas. Então, é laicidade em mídia, laicidade, liberdades religiosas, laicidade e liberdade sexual. Então, é bem interessante. No caso aqui, eu vou citar três publicações apenas, mas eu acho que vale a pena uma pesquisa. Aproveitando, já avisando para quem está assistindo pela internet, também quem está assistindo aqui, é que no final de hoje, uma meia hora antes de nós terminarmos, nós teremos, então, abriremos para perguntas. Então, colheremos perguntas tanto dos que estão presentes aqui no plenário, se existirem, quanto dos que estão assistindo pela internet. Então, eu convido a mandar as suas questões por e-mails, nós poderemos responder depois. Além disso, se alguém não teve oportunidade de assistir, ou perdeu um pedaço da aula, da nossa apresentação, da nossa fala, também informar que as gravações ficaram disponíveis no canal do YouTube do CNMP. Então, quem não conseguir assistir todos os dias, pode depois entrar lá na internet e assistir. Bom, nesse ponto, um outro dado interessante, é essa divisão entre laicidade e laicismo. Então, é um tema que tem ganhado força, como eu estava dizendo, e laicismo encarnaria uma atitude intolerante, antirreligiosa, e laicidade designaria uma atividade positiva, aberta até o fenômeno religioso. Isso é um ponto importante. Nós não estamos falando de Estado ateu, estamos falando de Estado laico, Estado neutro em relação às religiões. Os críticos dessa divisão entre laicismo e laicidade se fundamentam, dentre outras coisas, no aspecto da sua origem. Por quê? Porque foi a própria Igreja Católica que cunhou essa divisão, em 1925, com o Papa Pio XI. Na encíclica com as primas, ele faz essa distinção, criando a divisão entre laicismo, essa perseguição do Estado em relação às religiões, de laicidade, essa neutralidade do Estado em relação às religiões. O que nós vamos defender aqui, em todo o projeto que diz respeito à laicidade do Estado, é que o Estado deve ter uma posição de neutralidade em relação às religiões. O que nem sempre é fácil. Outros aspectos que são interessantes. Quais são as origens da laicidade? Não há uma certa convergência em relação a isso. Existem várias posições distintas, definindo ou indicando quais seriam as origens da laicidade. Ou seja, essa separação entre Estado e Igreja. Acho que esse é um ponto que merece ser aprofundado, para a gente conhecer as raízes históricas dessa distinção, para sabermos como devemos nos portar na sequência. Então, existem, basicamente, é o que foi trazido pelo Michelangelo Louvero, também em uma das publicações da Unidade Nacional Autônoma do México, da UNAM, duas origens. Uma origem remontaria ao século V, com o Papa Gelásio I, que teria criado a ideia de laicidade, a separação de Estado e Igreja, para proteger a Igreja. Ou seja, eliminar a Igreja da influência do poder do Imperador. Então, essa seria a primeira construção da laicidade. Uma forma de proteger a Igreja da ingerência do Estado. Porque esse é um ponto importante, nós vamos ver na sequência. A laicidade é uma vida em mão dupla. Da mesma forma que ela impede a ingerência da religião no Estado, ou seja, que o Estado manifeste uma fé, ela também visa impedir que o Estado interfira nas religiões. Então, a religião não pode interferir no Estado, e o Estado não pode interferir nas regiões. Eles atuam de forma separada, mantendo certa distância, mantendo as suas esferas próprias de atuação. Essa é a primeira fonte. Então, seria o que teríamos no século V, a primeira origem da ideia de laicidade, ou seja, a primeira ideia de separação de Estado e Igreja, e teríamos uma outra posição que diz respeito ao século XIII, também no norte da Europa e Itália, que aí teria a Idade do Espírito, que seriam seitas de livre espírito. Há uma doutrina que buscaria, então, essa separação do Estado em relação à Igreja. O que é muito interessante é que, apesar de existirem essas duas ideias de origem para a laicidade do Estado, elas acabam se fundindo, se confundindo até, gerando uma única, digamos, um fim único. Uma luta única pela liberdade de consciência e de pensamento, e pela autodeterminação individual e coletiva. Então, acho que esse é um ponto importante. A laicidade, ela chega a um momento que ela quase que se confunde com a ideia de liberdade de consciência, com a liberdade de pensamento. Porque se eu não estou num Estado laico, e se eu estou num Estado religioso, que impõe uma determinada fé, o cidadão acaba não tendo autonomia e autodeterminação para optar por outra fé. Então, esse acho que é um ponto importante. Vejam. E é interessante que isso também ocorreria no Estado ateu. Se o Estado adota o ateísmo e, a partir daí, tenta impor esse ateísmo aos seus cidadãos, nós também teríamos uma violação à laicidade do Estado. Porque, como eu disse, a laicidade não está vinculada ao ateísmo. O ateísmo é mais uma das possibilidades que devem ser respeitadas pelo Estado quando ele mantém a sua neutralidade em relação às religiões. Porque se o Estado é ateu e também impõe o ateísmo, ele também estaria violando a laicidade do Estado. Então, acho que esse é um ponto bastante importante. Essa indicação de que, na verdade, quando estamos falando de Estado laico, estamos falando de Estado neutro, Estado que não impõe a sua fé ou a sua não-fé. Depois disso, em resumo, acho que esse é um ponto importante, para a gente já pontuar o que estamos querendo dizer sobre laicidade. A laicidade sempre representou uma luta em defesa da liberdade de consciência e de pensamento, de autodeterminação individual e coletiva. a possibilidade de cada cidadão optar pela sua fé e, em razão de... ou sua não-fé, acho que é um ponto... sua crença ou sua não-crença, e, em razão disso, não ser perseguido. Não ser perseguido porque optou por uma fé, não ser perseguido porque optou por não professar fé alguma. Então, esse acho que é o ponto principal de laicidade do Estado. Depois desses fatos de origem histórica, nós temos outros momentos históricos em que a laicidade ganha força, que a laicidade surge, digamos assim, como algo importante para a humanidade. A França, do século XVIII, a laicidade se identificou bastante com o iluminismo. a ideia de a separação do Estado da Igreja, porque a Igreja tinha um poder quase que absoluto sobre o Estado e, naquele momento histórico, acabava abusando desse poder de forma absoluta. Uma citação bem interessante, um autor muito interessante, que os estudantes de direito, com certeza, já leram, que é o Becaria, que ele cria a ideia de que, um princípio jurídico, político fundamental, de que há diferença entre pecado e crime. Becaria escreveu Dos Delitos e das Penas, uma obra que é muito mais vinculada ao direito penal, mas que é uma obra que também, digamos, quase que uma obra-prima do que diz respeito à laicidade do Estado. Porque ele cria a ideia de que as pessoas que serão criminalizadas, que são presas, deverão sofrer essas sanções a partir de preceitos penais, ou seja, preceitos legais que encerrem condutas tidas como típicas, condutas típicas como criminosas, e não condutas que são rechaçadas pela Igreja, que são rechaçadas pela comunidade por serem pecado. Então, esse é um ponto importante em que a laicidade ganha destaque, digamos assim. Outro ponto importante, nos Estados Unidos, em 1802, quando Thomas Jefferson, em carta viada da Associação Batista Dunbury, defende a separação entre Igreja e Estado. Vejam, em nenhum momento se está dizendo que o Estado deve ter uma postura hostil em relação à religião. Não é isso. O único ponto é que o Estado deveria ter uma posição de neutralidade, de imparcialidade, em relação às manifestações religiosas, às fés que são professadas. Um ponto que me parece bastante interessante no livro do Pedro Salazar, ele destaca muito, e me agrada muito essa ideia, essa divisão que ele faz dos princípios que decorrem da laicidade, ou seja, os elementos que indicam que o Estado é laico, ele reencerra isso em quatro princípios. Isso me parece que fica muito claro quando a gente consegue identificar esses quatro princípios. Um ponto importante que eu acho que é bom já citar. Hoje, na história da humanidade, no mundo atual, nós temos várias espécies de Estados. Nós temos Estados que tendem a uma laicidade quase que plena, a alguns momentos tangenciando para o que nós chamamos aqui de laicismo, que eu acho que seria o Estado francês, porque ele prega uma separação total entre Estado e Igreja, mas ele, em alguns momentos, adota posturas que são até questionáveis do ponto de vista dessa separação, quando impede, por exemplo, que as pessoas, que as mulheres usem o véu islâmico nas ruas. Porque acaba afetando, me parece, é um tema bastante, é um debate muito amplo que precisa ser feito, mas ele acaba afetando a esfera de disponibilidade individual da pessoa. E aí nós temos alguns problemas. até Estados religiosos, Estados em que o poder está, na verdade, nas igrejas. Uma determinada religião é detentora do poder e o poder religioso e estatal se confundem algumas vezes na mesma pessoa. Alguns casos do islã, que são assim, nem todos, mas alguns casos. No meio desses dois extremos, nós temos graus de laicidade. Então nós temos Estados que são mais ou menos laicos, ou que são mais ou menos religiosos. Esse roteiro que é dado pelo Salazar me parece bastante importante porque ele permite que nós possamos avaliar qual é esse grau de laicidade. Podemos usar esse roteiro para tentar identificar no Brasil de hoje qual é o grau de laicidade que ele tem. Eu trouxe alguns exemplos, que depois nós vamos mencionar, alguns casos concretos, muitos deles ligados à liberdade de expressão e à de comunicação, mas também outros, não, de outras matérias, que eu acho que são importantes para a gente identificar esse grau de laicidade do Estado brasileiro hoje, atualmente. Bom, o primeiro princípio que decorre da laicidade, que me parece extremamente importante, é o princípio da neutralidade negativa do Estado. O que é essa neutralidade negativa do Estado? É um princípio da não intervenção negativa, que implica, salvo alguns casos extremos, que o Estado não deve proibir atos de culto individuais ou de grupo para fim de garantir a liberdade religiosa das pessoas. Então, esse é um primeiro ponto. Salvo casos extremos, que eu não vou mencionar para não causar nenhum tipo de problema, porque isso acaba variando de caso a caso, mas o Estado não deve intervir nas práticas religiosas. Ele não deve derrotar nenhuma postura no sentido de restringir a liberdade religiosa. Esse é um ponto importante, porque, vejam, o Estado, nesse momento, ao não atuar nas práticas religiosas, nas religiões, ele manifesta sua neutralidade neutralidade ao permitir que as religiões se desenvolvam livremente, permitindo que cada cidadão manifeste a sua crença ou não crença. Mais um parênteses. Me parece muito mais adequada a utilização da expressão liberdade de crença e não crença do que a expressão liberdade religiosa. Há certa polêmica com relação a isso, mas me parece que, no momento que eu falo apenas em liberdade religiosa, pode dar a ideia de que eu necessariamente exijo uma religião. Eu, Estado, ao garantir a liberdade religiosa, exigiria uma religião. Ou exigiria uma religião dentro um rol de religiões pré-estabelecidas. Quando o Estado opta pelo termo liberdade de crença e não crença, eu já estou deixando claro que o Estado e o Estado admitam tanto a manifestação de uma crença como a manifestação de uma não crença, como eu admito que a pessoa manifeste a fé que desejar. Ou seja, ela pode ser uma pessoa que tem uma crença, mas não segue uma religião. Então, me parece mais adequado. Então, o Estado não pode adotar posturas que sejam, impliquem a restrição a essa liberdade religiosa. Uma das críticas que eu mais ouvi em algumas ações que entrei em defesa da necessidade do Estado é porque a postura em defesa da necessidade do Estado poderia culminar na retirada do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Então, essa é uma... Sempre surge essa acusação. Os defensores da laicidade do Estado querem a retirada do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Aí, eu acho que... Eu gosto de abrir um parêntese aqui porque tem dois aspectos. Primeiro aspecto. Há uma confusão com relação à origem do Cristo Redentor. Defende-se. Alguns falam que o Cristo Redentor seria uma obra pública. Mas, na verdade, o Cristo Redentor não é uma obra pública. O Cristo Redentor, o Cristo foi construído pela Igreja Católica. Ele, inclusive, é, hoje, uma capela da Igreja Católica. Então, vejam, qualquer postura do Estado em relação ao Cristo Redentor seria violadora a esse princípio da não intervenção. Por quê? Porque a escultura do Cristo Redentor foi comprada pela Igreja Católica da França. Não foi um presente dos franceses. A única atuação dos franceses foi que o projetista era francês. Mas só isso. Mas quem pagou foi a Igreja Católica por meio de campanhas de arrecadação. E colocou num local em que lhe pertence. Então, não é um bem público. É um bem privado. É o bem de uma determinada igreja. Então, não é possível o Estado adotar nenhuma postura em relação ao Cristo Redentor como ele não pode adotar nenhuma postura em relação a qualquer tipo de templo, a qualquer tipo, a qualquer espécie de bem particular que esteja vinculado ou que esteja afetado a uma prática religiosa. Então, acho que gostaria de acalmar a todos. Não é objetivo de quem defende a laicidade do Estado atingir não só o Cristo Redentor, mas também atingir nenhum tipo de monumento em defesa que pertençam a entidades privadas, que pertençam às igrejas. Por quê? Porque isso violaria um princípio da neutralidade negativa do Estado, que é um dos princípios que decorrem da laicidade do Estado. Um segundo ponto, bastante importante, que é a neutralidade positiva do Estado. Ou seja, o Estado não pode ter intervenção positiva. Ele não pode dar qualquer ajuda, subvenção, direta ou indireta, a favor das religiões ou das suas organizações. Aqui nós começamos a chegar a um ponto mais complexo um pouco. Por quê? Porque, lamentavelmente, apesar da Constituição, também estabelecer isso, no caso do Brasil, nós temos visto alguns casos em que há, sim, uma espécie de patrocínio do poder público para instituições religiosas, para a realização de manifestações religiosas. Aí surgem alguns problemas. E aí já existem algumas ações civis públicas nesse sentido. No sentido de proibir que o Estado patrocine eventos religiosos. com relação a isso, nós podemos ter duas posturas. Duas posturas. A primeira postura é admitir que o Estado possa patrocinar. Porque, vejam, a minha defesa, quando digo laicidade, eu digo de neutralidade. Então, o Estado não pode dar subvenções. Me parece que não. Então, a primeira postura é o Estado não pode dar nenhuma subvenção para nenhuma manifestação religiosa. e aí nós teríamos garantido a neutralidade. Um outro aspecto é, não, o Estado pode se entender conveniente dar recursos ou patrocinar eventos religiosos. Só que, aqui é um ponto importante, se ele quer manter sua neutralidade, ele deveria dar esses recursos para todas as manifestações religiosas. E aí nós começamos a ter problemas. Por quê? Porque o Estado teria que ter um caixa suficiente para financiar todos os tipos de manifestações religiosas. Claro que aí alguns se levantam e falam, não, mas espera lá, ele pode fazer isso só em favor das maiorias. Aí começamos a ter uma situação um pouco complicada. Por quê? Porque nós passamos a ter uma atuação do Estado que deixa de ser neutra e passa a ser uma postura que privilegia uma religião em detrimento da outra. Então, esse é um ponto que me parece bastante importante também. Seria importante que o Estado, em especial o Estado brasileiro, mantivesse essa neutralidade positiva. Ou seja, que ele não desse nenhum tipo de subvenção direta ou indireta em favor das religiões e suas organizações. Então, vejam, nós já vimos dois aspectos. Uma neutralidade negativa do Estado no sentido de não intervir no funcionamento das religiões e uma neutralidade positiva no sentido de não fornecer meios ou ajudas financeiras no sentido em que ele possa, as práticas religiosas possam desenvolver. O Estado brasileiro tem um aspecto que ele não, ele impõe uma uma imunidade tributária. Mas esse é um ponto importante. É uma imunidade tributária que é estendível ou aplicável a todas as manifestações religiosas. Então, me parece que aí nós temos essa neutralidade positiva. que o Estado não dá subvenções, mas ele não arrecada tributos. Me parece que é conveniente. Apesar de alguns criticarem até isso, criticarem, inclusive, essa, digamos, essa possibilidade das pessoas não pagarem tributos. Como procurador da República, tem uns casos bastante interessantes, nós recebemos representações de cidadãos, eu recebi pelo menos mais do que uma, com certeza, de que determinado cidadão apresenta uma representação em relação a uma igreja. Ele fala, olha, a igreja X, o seu coordenador, o seu nome que se dê, faz as arrecadações e não está pagando tributos do que ele arrecada. E aí eu tentei explicar para o cidadão, ele não está arrecadando tributos e não está cometendo equívoco nenhum em relação a isso. Porque ele pode se encolher às doações e não é obrigado a pagar tributos de nada disso, porque é uma imunidade. E aí o cidadão fala, mas isso é injusto, a igreja dele não tem representatividade, a igreja dele não é a minha fé, essa muitas vezes é o que ocorre, mas essa é uma, digamos, uma postura estatal em relação a todas as manifestações religiosas. E me parece que aí a neutralidade estaria respeitada, mas reconheço que há alguns críticos que defendem que deveria existir a cobrança de tributos, inclusive das igrejas e instituições religiosas. Esse é um tema extremamente polêmico, mas hoje demandaria uma alteração constitucional, porque essa imunidade está garantida constitucionalmente. Esse é um tema muito bom para um artigo. Bom, um outro princípio bem interessante, que acho que deixa claro que o Estado é laico, a laicidade estatal, é o princípio da liberdade de apostasia, que estabelece a igual dignidade jurídica ao ateísmo. O que é apostasia? Segundo o Código de Direito Canônico, Apostasia é o repúdio total à fé cristã. Então, esse é um outro ponto importante, porque muitas vezes, sob o argumento de defender o Estado laico, se defende apenas a liberdade religiosa, mas se reprime ou se criminaliza ou se repudia aquela pessoa que não manifesta fé alguma. Esse é um ponto importante, não sei se todos já tiveram possibilidade de verificar algumas pesquisas que têm sido feitas, e algumas pesquisas têm sido feitas pelos cidadãos, e eles perguntando quem eles mais odeiam, ou quem mais lhe causa repugnância. Em algumas dessas pesquisas, os ateus ficam em primeiro lugar. Há frente, inclusive, de pessoas acusadas de práticas de delitos. Ou seja, parte da sociedade, digamos, abomina o ateu mais do que abomina um criminoso. Alguém que cometeu um crime e foi condenado por isso. Então, vejam, isso demonstra que há muito ainda para se desenvolver no que diz respeito à laicidade do Estado. Porque a laicidade do Estado, ela tem que admitir a liberdade de crença, mas tem que admitir também a liberdade de não crença. O cidadão tem o direito de concluir e crer ou não crer ou defender que Deus não existe. Ele tem essa possibilidade. Porque isso lhe deve ser garantido e ele não pode sofrer, em razão disso, por parte do Estado, nenhum tipo de sanção ou perseguição. Então, esse seria um outro aspecto importante para indicar a laicidade estatal. Ou seja, essa neutralidade do Estado em relação ao cidadão. Que seria não apenas para permitir que ele manifeste uma religião, mas também para permitir que ele manifeste nenhuma religião. um dos casos que eu vou citar mais à frente, que é um caso que está muito vinculado ao tema da nossa fala, do que vamos debater hoje, que diz respeito à liberdade de expressão, foi um caso da Rede Bandeirantes, do Datena, que ele faz algumas acusações, algumas críticas, alguns ataques aos ateus. E, ao fazer esse ataque aos ateus, ele deixa muito claro que ele respeita todas as religiões, todos que creem, menos os ateus. ou seja, não respeita os que não creem. Então, isso é um indicativo de que essa postura não é uma postura laica, porque a postura laica pressupõe essa imparcialidade, inclusive em relação aos ateus. E, para fim, para fechar, um quarto, que é o princípio da neutralidade das leis civis frente às normas morais religiosas, que impõem uma separação entre o direito e normas éticas normativas religiosas. Esse é um ponto importante, e acho que um dos pontos mais difíceis na atualidade, é separar condutas tidas como legais ou ilegais no aspecto civil, ou seja, pela lei, e condutas típicas consideradas lista ou ilícita civil ou penal do ponto de vista religioso. Acho que o grande embate nos próximos anos, que já teve um primeiro round há pouco tempo, é o que diz respeito ao aborto. É o que diz respeito ao aborto. Que vejam, acho que existem posições muito fundamentadas a favor do aborto e posições muito fundamentadas contra o aborto. Mas é um dos pontos bastante, digamos, onde surge muito o discurso, muitas vezes, religioso. Existem argumentos não religiosos para ser contra o aborto. Mas me parece que muitas vezes o argumento religioso surge para tentar bloquear o aborto a partir da premissa de que fazer o aborto seria pecado. Que é o que nós vimos que Becaria tentou separar lá já durante o iluminismo. Mas esse é um tema bastante importante. E alguns dos temas que nós vamos citar hoje, de exemplos concretos que o Supremo foi chamado a se manifestar, são casos em que o Supremo já enfrenta esse aspecto. Ou seja, ele analisa a lei com relação à sua concepção, daquele mesmo ato no aspecto religioso. Só para citar, acho que as pesquisas com células tronco-milionárias é um desses casos, o aborto de anencefalos é outro caso, em que há essa... E a união homoafetiva é outro caso, em que existem alguns argumentos religiosos que consideram essa conduta como sendo pecado, e, por outro lado, uma discussão jurídica, no sentido de que nós não estaríamos diante de algo que deveria ser punido ou reprimido pelo Estado. Bom, fechamos os quatro princípios, que, segundo Pedro Salazar, seriam indicativos do grau de laicidade de um Estado. Então, me agrada bastante essa distinção, digamos, essa fragmentação da laicidade do Estado, porque nem sempre é possível falar de forma clara e ser compreendido do que é um Estado laico. Vejam que, como interessante, e para reforçar o argumento que tenho feito aqui, nós não estamos falando de Estado ateu. Estamos falando de um Estado que tem neutralidade em relação às religiões. Isso já foi mencionado, mas acho que é bom deixar claro. A laicidade opera em duas vias. A laicidade opera em duas direções. Salvaguarda as diversas confissões religiosas do risco de intervenções abusivas do Estado nas suas questões internas. Isso acontecia durante o Império Brasileiro, durante o Brasil Império, em que o imperador poderia, ele atuava, ele era considerado chefe da igreja. Essa conduta do Estado intervindo na religião é classificada pelo termo regalismo, quando há algum tipo de subordinação religiosa ao Estado, do que tange às questões de natureza não secular. Ponto importante, acho que mais um parênteses que é conveniente fazer, vocês vão ver que o tema, esse tema de laicidade é muito complexo e ainda pouco estudado, e é provável que nas aulas seguintes, nas falas seguintes, as apresentações seguintes, eu e os meus colegas, o querido Daniel e o Loré, tenhamos algumas divergências, porque realmente existem várias concepções com relação ao tema que é pouco estudado. Fico feliz em saber que tem acadêmicos presentes, porque acho que é um tema que merece um estudo mais aprofundado, até porque existem várias divergências e nós temos muito pouca produção científica com relação a isso, em especial focada no Brasil. focada no Brasil. Então acho que isso é importante, é importante que nós possamos desenvolver e nesse aspecto a iniciativa do CNMP eu acho que é extremamente importante porque permite um amplo debate. Um debate de ideias, um debate jurídico e não um debate religioso. Acho que esse é um ponto importante. Bom, então voltando, nós temos esse primeiro aspecto da laicidade que é essa vedação para que o Estado intervenha nas religiões, ou seja, uma vedação ao regalismo, uma vedação a que, de qualquer forma, o Estado possa ter essa intervenção na religião. Como nós vimos há pouco, essa foi, essa é uma das origens, uma das supostas origens da laicidade, ou seja, que a Igreja teria criado a ideia de laicidade para se libertar da influência do Imperador. Esse é o primeiro ponto. bom, mas temos um outro aspecto, a Constituição de 1824, que definira a religião católica como culto oficial do Estado, previa o regalismo, porque ela determinava competir ao Imperador, como chefe do Poder Executivo, nomear bispos e prover benefícios eclesiásticos, conceder ou negar o beneplácido a atos da Santa Fé. Então, naquele momento histórico, durante o Brasil Império, além da religião católica ser a religião oficial, ainda existiam preceitos que impunham a atuação do Estado dentro das religiões. Eu não sei se falei no começo, mas às 10h30, nós vamos fazer um pequeno intervalo de 10 minutos, e aí nós voltamos até às 11h30, depois abrimos para perguntas e seguimos. Bom, outro ponto da laicidade, que é aqui só para reforçar, é essa, a outra direção, que é o Estado não ser influenciado por práticas religiosas, o Estado não se contaminar por posturas religiosas. Ele se mantém neutro em relação às religiões, respeitando todas e respeitando também a não religião, a não crença, por isso que minha predileção pelo termo crença ou não crença, e inclusive da religião majoritária. Isso eu acho que é um ponto importante que merece destaque. Há, muitas vezes, quando se defende a ideia de laicidade do Estado, uma das outras argumentações que se dá é que o Estado brasileiro, por ter uma maioria de pessoas que professam uma determinada fé, deveria prestigiar essa fé. Então, esse eu acho que é um ponto importante que eu acho que o que caracteriza e é importante lembrar um Estado republicano é justamente o fato de nós termos uma maioria e essa maioria ter condições de, por meio de processos estabelecidos na lei, manifestar a sua vontade e eleger os seus representantes, mas sempre deixando claro que essa maioria não pode adotar posturas que sejam, digamos, ofensivas e restritivas em direitos para as minorias. O que caracteriza o Estado republicano e democrático é que a maioria decide, mas a partir do momento que ela estabelece uma lei, ela, inclusive, tem que submeter essa lei. E as minorias que não são coincidentes com essa maioria não podem ser perseguidas por isso. Então, acho que esse é um ponto importante. Não me parece válido o argumento de que isso não pode ser feito porque isso é contra a vontade da maioria. A partir do momento que o Estado brasileiro optou e decidiu por ser um Estado laico, essa laicidade tem que ser cumprida e exercida e respeitada, inclusive em relação às minorias e às maiorias. Um conceito de Estado laico que me pareceu interessante, que é esse Estado que não pertence ao clero não faz votos religiosos, não é eclesiástico nem religioso, não privilegia nem desfavorece qualquer posição com relação à religião. Esse é o Estado laico. O Estado laico, quando respeita rigorosamente o princípio da igualdade no campo religioso, o que acontece? Somente se ele é perfeitamente neutro com relação às diferentes instituições e grupos religiosos, bem como a religião, com a ausência delas e seus cidadãos. Esse é um exemplo do Daniel Souto Maior, presidente da ATEA, que é uma associação que congrega ateus, que me parece bastante conveniente essa ideia de neutralidade, reforçar essa ideia de neutralidade do Estado em relação às condutas, às práticas religiosas. O Estado se mantém distante, respeitando todas, mas não prestigiando uma em detrimento da outra. Para fechar essa parte inicial, lembrar, Estado laico não é Estado ateu, é Estado neutro. É Estado que não manifesta fé. Ele respeita todas, mas mantém sua neutralidade. Fechamos o primeiro ponto, que me pareceu importante, para nós falarmos de liberdade de expressão versus laicidade. O quê? Uma forte definição do que eu compreendo por laicidade. Essa ideia de neutralidade do Estado em relação às religiões, mas sem uma concepção de qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de postura restritiva a direitos, sem uma postura que prestigia a todas as religiões e também a não-crença. A crença e a não-crença. Acho que esse é um ponto importante. Estamos falando, então, de Estado neutro, não de Estado ateu. Por outro lado, o nosso foco de hoje é a liberdade de expressão. nós vamos pontuar especificamente depois aos meios de comunicação. Então, nós fechamos a parte de laicidade. Vamos começar a falar agora de liberdade de expressão. A liberdade de expressão, acho que tem dois documentos que são históricos, mas também são muito claros no que diz respeito ao que devemos compreender com liberdade de expressão. E a primeira delas, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos nessa liberdade nos termos previstos na lei. Então, ou seja, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, também é um dos fundamentos para a liberdade de crença e não crença. Quando o cidadão tem garantido a liberdade de manifestar todas as suas opiniões e crenças sem ser reprimido pelo Estado, isso inclui também a liberdade de crença e não crença. Então, a liberdade de expressão é um dos princípios mais caros, digamos, do que diz respeito ao Estado democrático de direito. Além da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, nós temos também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que eu acho que é um outro instrumento bastante importante e denso, forte, a defender a liberdade de expressão. Então, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Me agrada muito esse conceito, porque ele inclui no mesmo aspecto não só a liberdade de expressão, mas também já uma decorrência dela, que é a liberdade de crença ou não crença. Então, esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, e liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou cumulativamente em público em particular. A única coisa que eu acho importante nós lermos esse preceito dessa forma é que é o momento quando diz que liberdade de mudar de religião ou crença também deve ser respeitado, deve ser garantido o direito de mudar de uma religião para uma não religião, de uma crença para uma não crença. Porque esse é um dos pontos que me parece importante. Acho que o discurso da laicidade hoje está muito focado a uma ideia de liberdade religiosa. A ideia de que a liberdade deve contemplar a possibilidade do cidadão professar qualquer fé. Mas nós precisamos dar um passo além, que é reconhecer que a liberdade de crença também congrega, traz em si a liberdade também de não crença. A liberdade de crença ou não crença. E isso decorre diretamente das duas declarações mencionadas. Tanto das declarações do direito do homem e do cidadão, quanto da declaração universal dos direitos humanos. O que decorre da liberdade de expressão? Quais são as consequências da liberdade de expressão que me parece que é importante? Porque a liberdade de expressão tem desdobramentos. E para nós hoje, que vamos falar sobre liberdade de expressão, principalmente com respeito à mídia, à comunicação, à programação, é dizer que decorre da liberdade de expressão à liberdade de comunicação. Manifestar o pensamento, liberdade de criação e de expressão. Liberdade de informar e de ser informado. Acho que esse é um ponto importante. E aqui, acho que é importante já um ponto. Como essa comunicação se dá? Como essa... ela se manifesta. Vejam. Acho que esse é um dos temas mais difíceis hoje na atuação do Ministério Público, na atuação do Judiciário e na atuação dos meios de comunicação. Que diz respeito quando a liberdade, o exercício dessa liberdade pode ofender direitos e garantias de outras pessoas. Porque essa liberdade de expressão, liberdade de comunicação, ela se manifesta por várias formas. Ela se manifesta num programa de auditório. Ela se manifesta num programa jornalístico. Ela se manifesta num programa de humor. E quando essa manifestação pode ou não ser restringida? É possível essa restrição? Então, esse acho que é um ponto bastante importante no que diz respeito ao que estamos discutindo hoje. Porque eu tenho possibilidade de restringir essa liberdade de expressão em nome da laicidade do Estado? Em nome dessa imparcialidade do Estado em relação a todas as religiões, eu posso impor restrições à liberdade de expressão? Vejam, me parece que sim. Que a liberdade de expressão, como toda e qualquer liberdade, ela, nos casos concretos, ela já, numa premissa, em tese, depois no caso concreto, especificamente, ela pode sofrer restrições. Isso, particularmente, para mim, está muito claro. Porque todos os direitos fundamentais, em alguns momentos, eles podem sofrer algumas restrições. Vejam, até o direito à vida sofre restrições? Por quê? Eu não posso matar ninguém. Não posso. Mas a lei me autoriza e, em legítima defesa do Estado de necessidade, tirar a vida de outra pessoa. Então, mesmo o direito dos mais fundamentais que é a vida, ele pode sofrer restrições. Então, me parece que a mesma resposta deve ser dada à liberdade de expressão. Mas nós vamos desenvolver isso nos próximos tópicos. Bom, para nós, especificamente, que temos como viés principal a liberdade de comunicação, é importante deixar claro que a liberdade de comunicação, no caso de emissoras de TV, rádios e outros meios, hoje a internet surge muito forte, ela também tem como consequência ou decorre da liberdade de comunicação a liberdade de programação. Então, as emissoras, as emissoras de rádio e TV ou mesmo a internet, que é muito mais livre, agora com o marco civil, talvez um pouquinho menos, mas ela permite uma total liberdade no que diz respeito a essa comunicação, inclusive na elaboração da programação. Total, foi o que eu disse? Sim, mas tem alguma restrição? Eu posso impor restrições a essa liberdade? Já vimos que ela é garantida, ou seja, eu posso manifestar a minha opinião, a minha consciência, a minha fé de forma livre. Mas essa liberdade, ela é absoluta, a ponto de não poder, não permitir nenhum tipo de restrição? Me parece que não. Que sim, existem, para a pergunta, existem restrições da liberdade de expressão e manifestação do pensamento? Aqui incluída a liberdade de comunicação, liberdade de programação? Me parece que sim. E essa resposta não é dada só por mim. Então, eu vou citar dois casos. O primeiro é um livro muito interessante, do Canotilho, junto com o Jonatas. O Jonatas tem um livro específico em relação a isso, acho que vale a pena a leitura também, que diz respeito à liberdade de expressão e eventuais limitações. Esse livro é um livro pontual, que trata reality shows e liberdade de programação. Então, a resposta é sim. E o argumento? A liberdade de programação não é incompatível com o estabelecimento de algumas restrições, à semelhança do que sucede com todos os direitos de liberdade e garantias. Então, aqui, essa liberdade de comunicação, que congrega a liberdade de comunicação e a liberdade, e a decorre da liberdade de expressão, ela, sim, permite a imposição de algumas restrições. O que me parece difícil é saber qual é esse limite de restrições que podem ser impostas. e nós vamos ver alguns casos que me parece que esse limite deve ser aplicado e deve ser imposta uma restrição. Claro, nós temos que tomar um extremo cuidado, extremo cuidado, isso acho que é uma preocupação que deve estar presente em todos, para a censura. Não pode ser admitida de forma alguma censura prévia. E não pode ser admitida de forma alguma atos que, tangenciam ou que buscam censurar a manifestação de pensamento. O que deve existir é, sim, limites a essa manifestação de pensamento, limites a essa expressão, a essa liberdade de programação, porque, em alguns momentos, ela pode extrapolar essa liberdade e deixar de ser um uso dessa liberdade e passar a ser um abuso dessa liberdade. No caso específico, do canotilho, então, os programas individualmente considerados encontram-se vinculados pela observância dos princípios constitucionais, como respeito para a dignidade humana, pelos direitos de personalidade, diferentes grupos sociais, exigências de proteção da infância e juventude e outros bens constitucionalmente tutelados. Isso é importante, porque eu tenho a liberdade de expressão como um bem constitucionalmente tutelado, mas eu tenho outras liberdades que também devem ser preservadas. E é muito interessante que, nesse ponto, apesar de ter a mesma raiz, que é a liberdade de expressão, é muito interessante que, em alguns momentos, eu tenho um choque entre a liberdade de programação e a liberdade de comunicação com a liberdade de crença e não crença, que são os momentos em que, no exercício de uma das liberdades, eu tento restringir a outra liberdade. E esse, acho que é o ponto que o Estado, por ser laico, deve ter a sabedoria dos seus representantes em adotar uma postura neutral, uma postura de neutralidade que permita ponderar esse conflito, essa colisão de princípios e adotar a melhor solução possível. Aqui só um parênteses. Vejam, seguindo as lições de Alexi, precisamos reconhecer que os princípios, nenhum princípio é absoluto, que todos os princípios podem, em determinado momento, colidir com outro princípio. E nessa colisão, para solucionar, eu preciso ponderar esses princípios. Ponderar no sentido de verificar naquele caso específico, naquele caso concreto, qual princípio deve prevalecer em relação a outro. Então, eu vou ter vários momentos em que a liberdade de programação, a liberdade de comunicação, à liberdade de expressão, pode, em alguns momentos, atingir a liberdade de crença ou não crença. E ao atingir essa liberdade de crença ou não crença, eu posso estar também violando a laicidade estatal. E aí o Estado deve atuar para restabelecer a sua imparcialidade. Um outro caso concreto, bem interessante, é o que diz respeito a uma ação civil pública, proposta pelo Ministério Federal de São Paulo, com relação à União e à Rádio TV Bandeirantes. É o caso do Datena e ofensas a ateus. A sentença, a ação está mencionada, e essa sentença está entre o material de apoio que eu disponibilizei para os senhores e senhoras. É um material que está disponível. É uma sentença que me agrada muito, a ação civil pública, eu fui um dos autores da ação civil pública, da petição inicial, mas eu confesso que a sentença é muito melhor do que a petição inicial, porque a sentença ela enfrenta muito bem o que diz respeito a esse conflito, que naquele caso concreto existiu entre a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, a liberdade de programação e a liberdade de crença ou não crença. Um breve resumo para quem não conhece, quem não viu, eu aconselharia a entrar na internet e ver o vídeo, está disponível. Eu nutro uma grande admiração pela Rádio TV Bandeirantes, como todas as outras emissoras, também pela Atena, mas eu acho que nesse caso específico, digamos que andou mal. Por quê? Rapidamente, depois eu vou me aprofundar nisso, num determinado fato ocorre um crime bárbaro e o apresentador começa a fazer considerações em relação a isso e começa a afirmar que aquela prática criminosa só se justificaria porque o autor daquele ato criminoso seria ateu. Ele passa a justificar não só aquele crime, mas todos os outros males da humanidade começam a relacionar aquilo ao ateísmo. Além de uma afirmação muito forte nesse sentido, na sentença está transcrito vários dos diálogos, dele com o repórter, do apresentador com o repórter, não satisfeito, ele começa a fazer uma pesquisa online, pela internet, pedindo para que as pessoas telefonem para um determinado número se creem em Deus e para outro número se não creem em Deus. E o número, claro, dos que se manifestam tementes a Deus superem muito dos que se declararam ateus, mas o número alto, um número que eu acho que chegou a quase mil pessoas dos que se declararam ateus, acabou causando uma certa, digamos, cólera ao apresentador, que começa, a partir daí, a aumentar o tom com relação de críticas aos ateus. Ele chega a dizer que uma das justificativas para existirem tantas ligações no sentido de que não, de pessoas que não creem em Deus, seria o fato de algumas pessoas estarem ligando direto do presídio. Ele fala, olha, isso mostra que já está confirmado, ele diz, que algumas pessoas estão ligando presídios porque são criminosos, ateus criminosos, são criminosos, portanto, ateus, e por isso estão ligando falando que não creem em Deus. Esse caso é levado ao judiciário, e aí, depois eu vou citar, mas há uma condenação à emissora, nós estamos em vias de celebrar um acordo em relação a isso, espero que seja possível, porque me parece que a sentença é muito boa. Bom, mas vamos falar um pouco da sentença. Na sentença, o juiz elabora um quadro extremamente completo de todas as limitações que ele visualiza como possíveis em serem colocadas à liberdade de programação, à liberdade de comunicação e a essa manifestação da liberdade de expressão. Então, bastante interessante o rol e o rol uma construção a partir da Constituição. É muito interessante esses dois quadros que foram elaborados porque ele vincula aquela lógica inicial que nós tínhamos visto lá, da não intervenção, da neutralidade positiva e da neutralidade negativa que o Pedro Salazar já mencionava da laicidade. Só que aqui, transposta aquela neutralidade que lá estava na defesa do Estado laico, transposta aquela neutralidade para os meios de comunicação. E aí, então, vem o juiz. A excelente sentença do juiz Paulo César Neves Jr. Quais são as limitações positivas? Entendidas essas como sendo as que impõem uma delimitação material na formulação do conteúdo dos programas. Os programas devem dar preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Os programas devem promover a cultura nacional e regional. Os programas devem existir de forma a respeitar a regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidas em lei. Os programas devem respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Deve ser assegurado direito de resposta, inclusive por meio de sua transmissão pelo mesmo meio utilizado na ofensa. Então, essas são as limitações positivas impostas à liberdade de expressão, liberdade de comunicação, liberdade de programação. Vejam que algumas delas justificadas pela defesa da laicidade do Estado, mas pela defesa da própria liberdade de expressão, da liberdade de crença e não crença, e de todos os outros princípios que também são prestigiados, contemplados e garantidos pela Constituição. Além disso, o juiz coloca limitações negativas. Do lado das limitações positivas, ou seja, a neutralidade positiva, também temos a neutralidade negativa. Uma imposição de... Impõe abstenções às que exercem a liberdade de programação. Então, a liberdade de programação de comunicação televisiva, como expressões de liberdade de manifestação do pensamento, devem respeitar a vidação anonimato. Não ofender a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. devem observar a reclamentação das diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles a faixa etária, a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se demonstre inadequada. Não produzir o veicular propaganda de produtos, práticas ou serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Observar as restrições legais quando a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias. Então, vejam. Eu tenho... Então, outras restrições aqui de limitações negativas, que são impostas à liberdade de programação como decorrência da liberdade de comunicação e de expressão. Nós já temos um quadro montado, digamos assim. Nós já temos todos os argumentos que foram apresentados em defesa da laicidade do Estado e os argumentos que foram manifestados no que diz respeito à liberdade de expressão. A sua... o seu conceito e os seus limites. No caso da laicidade, então nós temos a ideia de neutralidade do Estado, que o Estado tem que se manter distante, respeitando, mas não prestigiando ou oprimindo religiões. Mas esse eu acho que é o ponto. O Estado tem que ser neutro. Ele não pode... Ele tem que ter laicidade para o conceito, para a divisão de conceito que adotei. Ele tem que ter laicidade, mas não laicismo. Ou seja, ele tem que manter a sua neutralidade, mas não perseguir as manifestações religiosas. Diante daqueles quatro princípios. Neutralidade positiva, neutralidade negativa, a liberdade de apostasia, e o quarto, que é a neutralidade das leis civis. No ponto de vista de liberdade de expressão, o Estado deve garantir, mas total liberdade de expressão, que envolve a liberdade de comunicação e a liberdade de programação, mas essa liberdade pode ser restringida em determinados casos, pela própria Constituição, pelos princípios, pelos preceitos trazidos pela própria Constituição. E como nós ficamos? Até aqui, por enquanto. Vamos fazer um ponto. Nós vamos ver depois alguns casos concretos em que a liberdade de programação pode trazer problemas para essa liberdade religiosa. Eu acho que existem casos mais claros e casos mais complexos. Particularmente, para mim, o caso mais complexo do que diz respeito a essas restrições, a essa restrição à liberdade de expressão, ou não, em homenagem aos outros princípios, diz respeito aos casos relacionados ou que o meio usado, a opção que se faz é pelo humor. Eu acho que esse é o setor mais difícil. Eu não sei quem segue um canal que tem causado muita polêmica na internet, que é a Porta dos Fundos, mas existem muitas representações no Ministério Público Federal em relação a vídeos postados no Porta dos Fundos, questionando até que limite vai a liberdade de expressão. Se naqueles casos há ou não violação à liberdade de expressão. Ou seja, se eles podem ou não, há limites ou não à liberdade de expressão. Esse eu acho que é um ponto importante que já merece ser mencionado. Eu acho que nós temos que adotar critérios diferentes em relação ao meio que nós estamos tratando. Ou seja, se eu estou falando de um livro, se eu estou falando de um programa em TV em canal aberto, se eu estou falando de um programa em TV em canal fechado, se eu estou falando de um programa na internet, se eu estou falando de uma revista, de um jornal, eu tenho que ter consciência de que os limites da liberdade de expressão, as restrições que podem ser expostas devem ser diferenciadas. Porque deve ser analisado no caso a caso, levando em consideração inclusive qual o meio utilizado para a prática daquele ato. Então, isso eu acho que é um primeiro ponto bastante importante. Por quê? Porque uma coisa é um canal de TV aberto, outra coisa totalmente diferente é um canal de TV fechado, TV a cabo. Uma coisa é a internet, outra coisa é a rádio, é uma emissora de rádio. Nesse primeiro momento, sem entrar no mérito de que alguns desses meios são concessões públicas. ou seja, é o próprio Estado que está se manifestando, não direta, mas sim indiretamente. E isso, me parece, impõe algumas limitações extras. Principalmente o que diz respeito à laicidade do Estado. Porque, se eu estou falando de um canal de TV aberto, quando ele manifesta algo que seja ofensivo à laicidade do Estado, é como se o próprio Estado estivesse manifestando. Esse é o primeiro ponto. Mas o humor volta a ser um problema. Eu acho que é o ponto mais importante. Por quê? Nessa discussão, nós temos que tomar extremo cuidado para que a restrição ao uso do humor como forma de manifestação de expressão não acabe por violar a própria liberdade de expressão. Então, particularmente, a minha postura tem sido muito flexível no que diz respeito a programas de humor na internet. Em relação do meio que ele é utilizado em relação do instrumento, no meio, digamos, físico ou digital, no caso, a internet, e o fato também de usar o humor. Já na televisão, me parece que os limites são menores. Trabalhamos com limites diferentes. Acho que isso é um ponto importante. Nós fechamos aqui uma primeira parte da nossa fala. E começamos agora uma segunda parte. que me parece extremamente importante. Que diz respeito às normas que tratam da autorização e concessão de meios de comunicação. Porque até agora nós estamos falando de laicidade do Estado no que diz respeito ao que é veiculado, à própria liberdade de expressão. E nós vamos entrar agora no outro aspecto que diz respeito à concessão dos meios. ou seja, um pouco mais um precedente lógico. Ponto importante. É extremamente necessário fazer uma distinção entre liberdade de expressão, liberdade de comunicação, liberdade de programação e propriedade dos meios de comunicação. por quê? Todas as vezes que o Estado brasileiro tenta adotar qualquer tipo de conduta para regulamentar essa propriedade dos meios de comunicação, a primeira acusação que surge é que o Estado brasileiro está querendo restringir a liberdade de expressão. Então, me parece que são coisas diferentes. Uma coisa é a liberdade de expressão, do qual decorre a liberdade de comunicação e a liberdade de programação. Outra coisa diz respeito à propriedade, ao controle dos meios de comunicação. O controle dos meios de comunicação tem pouco a ver com a liberdade de expressão. E aí, é necessário que tenhamos essa divisão. O Estado terá que atuar de forma distinta e os limites estabelecidos pela Constituição são distintos em relação a um e a outro. Primeiro aspecto. Um dos livros que eu disponibilizei também como material de apoio era um livro também da Unidade Nacional Autônoma do México, que era Laicidade, Mídia, Meios de Comunicação. O livro trata da experiência mexicana. O livro trata da experiência mexicana, que não coincide com a experiência brasileira. Não é coincidente. O Brasil tem uma outra história em relação aos meios de comunicação, à propriedade dos meios de comunicação, à concessão ou permissão dos meios de comunicação e os entes religiosos. Mas eu achei importante disponibilizar para os senhores porque é um ponto de referência, um ponto de reflexão. Então, um ponto importante, que aqui no Brasil já é importante mencionar, que ao contrário de outros países, no Brasil, as entidades religiosas podem ser propriedades de emissões de TV, tanto comerciais como comunitárias. Na verdade, elas acabam não sendo propriedades diretamente, mas por meio de fundações, por meio de pessoas jurídicas criadas por manifestações religiosas. E ainda elas acabam tendo concessões, não só de rádio, TV, mas também comunitárias e até algumas comerciais, que o senhor sabe melhor do que eu, que são controladas por empresas ligadas a igrejas, a práticas religiosas. Esse eu acho que é um ponto importante, que isso tem causado um certo, digamos, desequilíbrio. por quê? Porque o Estado, supostamente, ao se manter imparcial, ao permitir que qualquer manifestação religiosa seja proprietária dos meios de comunicação, ele acaba criando uma lógica democrática, formalmente democrática, mas que, na prática, não é materialmente democrática. Por quê? Porque se prestigia, ao permitir esse acesso, o aspecto econômico. E aí, apenas as igrejas, as manifestações religiosas, com maior poder econômico, conseguem obter meios de comunicação para manifestar a sua fé. Então, uma prática que é formalmente democrática, formalmente neutra, uma postura formalmente neutra, materialmente não é neutra. Ou seja, uma religião professada por uma minoria não consegue ter acesso aos meios de comunicação. Vejam, e eu estou falando agora não só da programação, eu estou falando do acesso à propriedade ou nós vamos ver depois que a propriedade é uma das formas, mas ainda temos o arrendamento bastante questionado, que são outras condutas que são adotadas para controlar o controle de meios de comunicação. O projeto de lei de iniciativa popular apresentado pelo Intervozes e outras ONGs prevê a proibição. Ou seja, prevê que entidades religiosas não sejam controladoras, não tenham controle de meios de comunicação. Vejam, são propostas. Eu não vou entrar no mérito de caso a caso, mas a única coisa que me parece, a partir das premissas até aqui defendidas, de liberdade de crença e não crença e de laicidade do Estado, como essas emissoras são concessões públicas, me parece que o Estado deveria agir de forma a restabelecer a neutralidade. Porque, vejam, as emissoras, seja TV, de rádio, ou seja, esses meios de comunicação quando se manifestam, se manifestam por concessão do poder público. Então, quando se manifestam, é como se o próprio poder público tivesse manifestado. E, apesar de ela estabelecer regras que supostamente são democráticas e permitem o acesso a todos, isso não é verdadeiro na prática. Porque, por prestigiar o poder econômico, esse acesso está previamente hierarquizado. E aí, nós vamos ver apenas uma espécie de manifestação religiosa. Então, aqui me parece que seria extremamente importante a atuação do poder público no sentido de restabelecer a sua neutralidade. restabelecer a sua neutralidade. Uma pessoa mais desavisada que ligue uma rádio, ligue uma TV, ligue um rádio até mais forte. Se ligar o rádio e começar a ver as emissoras em determinadas regiões, ele vai ter a impressão de que o Estado brasileiro, na verdade, não é laico. Eu viajo muito pelo interior do Estado de São Paulo, em algumas regiões no carro, eu vou pulando de rádio em rádio, e os programas que eu vou ouvindo naquele, em todas as rádios, são programas religiosos. E vinculados a determinada religião. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Veja, a regra está... Eu acho que não quero falar que a regra não é democrática. A regra é democrática, mas a sua concretização não tem sido democrática, não tem sido neutral, não tem sido garantida a neutralidade que se espera do Estado que se diz laico. Como eu disse no começo, quando nós estávamos falando daqueles princípios que norteiam a laicidade, nós temos Estados hoje no mundo, Estados quase que totalmente laicos e Estados religiosos. E entre esses Estados, nós temos Estados parcialmente religiosos e parcialmente laicos, em diferentes graus. e eu acho que isso é um ponto interessante do Brasil. Em alguns aspectos ele tem conseguido atingir essa neutralidade que dele se espera, mas em outros aspectos essa neutralidade ainda é apenas um projeto. Ela não se concretizou. Um outro ponto importante que eu acho que merece ser mencionado, no que diz respeito a essa laicidade relacionada ao controle dos meios de comunicação, um outro caso extremamente grave do meu ponto de vista, e nem é por razões de laicidade, é o arrendamento. Por quê? Não bastasse o fato de algumas igrejas terem poder econômico suficiente para ser diretamente ou indiretamente, mas controladores de algumas emissoras de rádio e TV, ainda utilizam-se de um outro artifício que é o arrendamento de horário. Então, de início, sem entrar no aspecto de laicidade, o Fórum Interinstitucional pelo Direito à Comunicação, que é o FINDAC, é um fórum que foi criado no âmbito do Ministério Federal para congregar a sociedade civil preocupada com a comunicação social, a posição do FINDAC é que esse arrendamento seria ilegal, por violar as regras de concessão. Por quê? É claro, há uma concessão para transferir para a iniciativa privada o exercício de determinado serviço público, seja ele uma emissora de TV, seja ele uma emissora de rádio. Um terceiro que não conseguiu essa concessão, ou seja, não foi vencedor nesse processo licitatório que deve existir, ou nesse processo que foi dispensado, nesse processo que visa a concessão do serviço público, ele entra na relação e consegue a prestação do serviço. Nós temos um caso em São Paulo que há uma determinada de igreja a renda mais do que 23 horas ou mais do que 22 horas de programação de um canal. Veja, nos parece que isso é uma nítida violação às regras da concessão. Além de, na prática, aí, no caso específico, por ser uma igreja, representar uma violação à laicidade do Estado. O Estado, ao permitir que isso aconteça, sobre o argumento de que isso faz parte da regra do jogo, ele permite que o resultado final seja um resultado não marcado pela neutralidade que se espera do Estado laico. E vejam, isso não é perseguição. Isso não é defender ateísmo. Isso não é nada disso. Isso é defender que o Estado tem que ter uma postura de neutralidade em relação às práticas religiosas para não prestigiar uma em detrimento da outra. Porque isso é praticamente automático. Quando o Estado admite privilégios para alguns, ele está admitindo que alguém seja discriminado em relação àquilo. Então, acho que esse é outro ponto bastante importante que nós teremos que avançar no que diz respeito a essa imposição de restrições à atuação de igrejas por meio de arrendamento de grade de emissores de TV e rádio. Um outro ponto que me parece extremamente importante é que algumas igrejas em seus próprios canais ou em horário arrendado exibem apenas conteúdo religioso, violando os preceitos legais que exigem a exibição de jornalismo e outros programas. Programação regional, por exemplo. Esse é um outro ponto importante, porque nós vamos ver a lei da comunicação social, a lei que trata das rádios comunitárias, por exemplo, proíbe qualquer tipo de prosileteísmo. Mas, na prática, o que se vê hoje é que algumas emissoras de rádio e TV acabam tendo na sua programação apenas programação religiosa. E essa programação única e exclusivamente religiosa, além de violar aqueles preceitos que nós vimos agora há pouco, trazidos pelo juiz ao dar a sentença no caso dos ateus, além de violar aqueles limites que devem ser impostos à liberdade de programação, acabam também por violar a laicidade do Estado. Porque o Estado, nesse momento, ao permitir que determinadas emissoras tragam apenas programação religiosa, também se afasta da neutralidade que dele se espera. é verdade que o Estado brasileiro, nesse aspecto, não tem sido muito eficiente. Porque da mesma forma que ele permite que alguns canais tragam apenas programação religiosa, nos parece de forma ilegal, ele também tem admitido que alguns canais se dediquem unicamente e exclusivamente ao comércio. Também de forma ilegal, me parece. Por quê? Porque nos dois casos, a lei foi violada. Porque a lei impõe que tenhamos jornalismo, que tenhamos outras programações, outras manifestações. E mais uma vez eu reforço, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com restrição ilegal à liberdade de expressão. A liberdade de expressão está preservada, está mantida, está garantida. A única coisa que, no que diz respeito à programação, ao exercício dessa liberdade, e mais que isso, ao controle desses meios de comunicação, nós temos que lembrar que o Estado brasileiro é um Estado laico. Ou seja, é um Estado que optou, terminando, ao sair do Império, no início da República, optou por não ter uma religião oficial e optou por não professar fé. optou por ser laico, o professor optou por ter neutralidade em relação às religiões. Fechando essa nossa primeira parte, vamos tomar um café para o intervalo, o grande desafio é ponderar liberdade de expressão, inclusive de programação, com a laicidade do Estado. A solução é o Estado ser imparcial, o Estado ser neutro. Então, só para relembrar, eu acho que nunca é demais falar. Primeiro, quando se fala em Estado laico, não se fala em Estado ateu. Isso é um argumento não verdadeiro utilizado pelos críticos da laicidade. Quando se fala em laicidade, não se fala em perseguição, que para mim seria laicismo. Nas palavras da própria Igreja Católica. Não estamos falando de perseguição, estamos falando de neutralidade em relação às religiões. Laicismo seria perseguição das religiões, não é isso, estamos falando de neutralidade em relação às religiões. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, a liberdade de expressão é importante? Importantíssima. Deve ser preservada? Sim. Deve ser respeitada? Sim. Deve ser prestigiada? Sim. É absoluta? Não. A liberdade de expressão, como qualquer outro princípio, qualquer outra liberdade, em alguns momentos pode ser restringida, pode sofrer restrições. Restrições que garantam a observância das outras liberdades, que também devem ser preservadas pelo Estado. e a liberdade de expressão, nesse momento, tem que ceder, em alguns pontos, à liberdade de crença e não crença e à laicidade do Estado. Outro aspecto, distanciando um pouco disso, temos que tomar um enorme cuidado para não confundir liberdade de expressão com controle de meios de comunicação. Controle de meios de comunicação é uma coisa que submete-se a regras próprias que visam garantir o Estado democrático e direito, que visam garantir a imparcialidade do Estado no que diz respeito à religião, à não religião, à crença ou não crença, à laicidade do Estado. Mas o controle de meios de comunicação não pode ser confundido com liberdade de expressão. Pode ser um dos seus elementos, mas não pode ser confundido plenamente como alguns querem fazer crer. Eu acho que, nesse primeiro momento, é isso que eu gostei de comentar com os senhores. Nós vamos fazer uma pequena pausa, tomar um cafezinho, dar uma esticada nas pernas, e aí voltamos aqui dez minutos para tratar de casos concretos. Mais uma vez eu relembro que o curso em defesa do Estado laico está inserido num projeto maior que envolve também a publicação de uma obra com artigos. A chamada de artigos já está na rua, já foi divulgada, então eu convido a todos que estão aqui presentes e que nos veem pela internet para que mandem os seus artigos. Nós queremos fazer uma bela obra em defesa do Estado laico e nela congregar não só os artigos, segundo os critérios que estão lá na chamada de artigos, mas também as práticas já existentes do Ministério Público Federal e Estadual em defesa do Estado laico para que nós possamos desenvolver essa ideia de que a laicidade, na verdade, é uma grande garantia para o cidadão. Ela não é uma violação à liberdade de expressão. Na verdade, a laicidade do Estado é extremamente importante para que a liberdade de expressão, para a liberdade de crença e não crença seja respeitada. Bom, uma pausa pequena, 10 minutos, voltamos daqui a pouquinho. Muito obrigado por terem vindo. do Estado laico. Gostaria de agradecer também a todos que estão nos vendo pela internet. É um grande prazer, uma grande honra poder fazer parte desse projeto que, como já disse outras vezes, o curso em defesa do Estado laico faz parte de um projeto do CNMP em defesa do Estado que congrega também uma publicação. Então, todos estão convidados a mandar os artigos. Nós estamos com a chamada de artigos aberta. Então, seria uma grande honra também receber as contribuições de todos. Dando seguimento, nós vamos ver casos concretos. Os casos concretos dizem respeito não só à mídia propriamente dita, mas também a outros casos que o Estado tem atuado de forma melhor. o Ministério Público tem atuado em defesa do Estado laico. Eu vou começar pelos casos que envolvem a imprensa, a manifestação de liberdade de expressão, e vou tratar de outros casos mais genéricos, só para demonstrar qual tem sido a atuação do Ministério Público, tanto federal quanto estadual, na defesa do Estado laico. Então, são casos concretos que estão judicializados e as ações, as petições iniciais, já foram formatadas e farão parte dessa nossa publicação, que deve sair até o final do ano, do CNP em defesa do Estado laico. Na verdade, a proposta é que no mês de setembro nós possamos fazer um grande evento em defesa do Estado laico, trazendo palestrantes das diversas manifestações religiosas e também diversas defesas da crença e também da não crença, ou seja, inclusive os ateus sendo convidados, que, como eu disse, acho que é extremamente importante que ao falarmos de liberdade de religião, que é um termo que não me agrada, mas que falarmos de liberdade de crença, também possamos contemplar a liberdade de não crença. Em setembro, então, nesse evento, a ideia é fazer a publicação dessa obra, que vai trazer não só os artigos que forem recolhidos da comunidade, mas também as petições iniciais relacionadas às práticas que nós já temos do Ministério Público em defesa do Estado laico. Então, começamos por esses casos concretos, o primeiro deles é ataque a ateus. Esse é um ponto que eu acho que são dois casos que foram levados até o Ministério Federal de São Paulo, um deles de respeito ao apresentador da Atena e outro do programa Profeta da Nação. Aqui é um ponto importante que eu acho que é bom a gente deixar, abrir um parênteses. A resposta do Ministério Público e do Judiciário nos casos que são levados a ele de suposta violação à laicidade do Estado tem obtido tanto do Ministério Público quanto do Judiciário respostas divergentes. Nós não temos uma unicidade nessa resposta. Ou seja, nós não temos uma, digamos, não está uniforme essa resposta. Por quê? Em alguns casos o Judiciário ou mesmo o Ministério Público previamente tem adotado posturas em defesa do Estado laico e em outros casos tem adotado uma postura que me parece que é uma distorção do Estado laico. Então vamos ver esses dois casos. Os dois casos são ataques ateus realizados por apresentadores de TV. O primeiro caso é esse caso da Atena, como já foi mencionado, que ele, diante de uma notícia que trazia um caso bastante grave, da prática de um crime bastante grave, ele começa a fazer uma associação da prática de crimes com ateus, com ateísmo, e começa a insinuar e a afirmar que aquelas práticas só foram cometidas porque as pessoas são ateus. ateias. Então esse acho que era um ponto muito claro nessa manifestação. E não foi por pouco tempo, na verdade ele ficou nessa postura de ataques durante 55 minutos. Então durante 55 minutos ele proferiu ataques aos ateus durante a programação. Então esse é o primeiro caso. Um segundo caso diz respeito ao programa O Profeta da Nação, em que numa gravação supostamente ao vivo no Rio de Janeiro, num calçadão, o pastor começa a pedir donativos. Com uma espécie de sacola, começa a pedir donativos. E pede que as pessoas então se aproximem e depositem naquele recipiente, naquele objeto, as suas doações pecuniárias. Dinheiro. Uma arrecadação de dinheiro. Só que em um determinado momento ele começa ataques aos ateus e começa a falar que ele não quer que se aproxime dele os ateus. Porque os ateus são todos criminosos. Então que ele aceitaria as doações dos que tementes a Deus, os que creem em Deus. Mas não queria que sequer chegassem perto dele os ateus porque tais pessoas, pelo fato de não professarem uma fé, seriam criminosas. Então, interessante que os dois casos foram judicializados e nos dois casos foi pedido a mesma coisa. Esse é um ponto importante. Que isso é uma postura que nós temos mudado, o Ministério Federal tem mudado nessa discussão de defesa da laicidade. Não tem-se pedido mais indenização em pecunia para que seja remitido ao fundo de violação dos direitos no fundo que diz respeito à violação dos direitos difusos e coletivos. O que se tem pedido é que na condenação seja atribuído o mesmo tempo como direito de resposta. Ou seja, a disponibilização em grade do tempo que durou as agressões. Então, no caso específico era pedindo para que, no caso da Atena, 55 minutos do programa por ele comandado, fossem destinados a uma campanha em defesa do Estado laico e da liberdade de crença e não crença. E o mesmo ocorreu em relação ao programa Profetas da Nação. Profetas da Nação. Ou seja, não uma exigência que indenize diretamente com pecúnia, com dinheiro, mas sim que seja estabelecido uma disponibilização de grade na programação para que possa ser feita uma campanha em defesa do Estado laico e da liberdade de crença e não crença. O interessante é que as duas ações, apesar de terem sido propostas em São Paulo, de estarem relacionadas à TV, uma a cada emissora, tiveram respostas totalmente diferentes. Uma delas ocorreu a condenação, que é essa sentença que eu disponho de exemplo para todos, e a outra foi julgada em procedente ação, sob o argumento de que a postura do Ministério Público se confundiria com censura. Ao tentar buscar esse direito de resposta, o Ministério Público estaria, buscando uma retratação de resposta, estaria agindo como censor. Veja, eu reconheço que o tema é nebuloso do que diz respeito à censura, porque a censura é algo que nenhum de nós quer de volta. Nós tivemos ela em um determinado momento histórico do país e ninguém tem saudades dela. Agora, não me parece possível, não me parece possível, que soube a justificativa de que seria censura, não impor limite algum à liberdade de expressão. Então, não me parece que no caso concreto seria uma forma de censura. Até porque o vídeo já foi divulgado. a programação já ocorreu. Então, aí me parece que está equivocada a segunda decisão. Tanto nos parece que está equivocada que nós recorremos à decisão. Ela foi proferida em audiência e desde o primeiro momento o município federal já manifestou o seu inconformismo. Por quê? Porque entende que é sim possível impor restrições à liberdade de expressão e, em especial, garantir o direito de resposta. que foi o que está muito claro nessa sentença do caso do Datena. Que é possível porque a liberdade de expressão não é absoluta. Um ponto importante da sentença do caso do Datena é que o juiz faz uma análise muito profunda não só das restrições que podem ser impostas à liberdade de programação, liberdade de comunicação e liberdade de expressão, mas também justifica muito a sua decisão na laicidade do Estado. Na lógica de que a emissora de TV por atuar como concessão do poder público tem que ser, tem que garantir, tem que respeitar a mesma laicidade que se espera do Estado. Então, ela também deveria ter garantido ou manter essa posição de neutralidade que ela, no caso concreto, não manteve. Por quê? Porque adotou uma postura de agressão às pessoas que não professam fé, se tem uma não-crença às pessoas que são ateias. Então, a sentença é muito interessante, fiz questão de disponibilizar para todos, porque eu acho que é um marco no que diz respeito à defesa da laicidade do Estado no combate, melhor, no combate a abusos da liberdade de expressão. Só para fechar, no caso concreto, então, nós recorremos à decisão do Profeta Nação, buscando a reforma da decisão, e no caso da Atena, a TV recorreu, mas nós estamos em vida de fazer um acordo em âmbito judicial para tentar pôr fim à demanda. Esse é um outro ponto que eu gostaria de deixar claro, que me pareceu muito claro na atuação do Ministério Público. O Ministério Público tem sido muito, tanto federal como estadual, busca muito o acordo, busca sempre a composição, busca sempre a melhor solução, e tem optado por ações em última, assim, como a última consequência. Então tem buscado por meios de celebração, termos de ajustamento de conduta, de recomendações, solucionar a lide independente da proposta da ação, sem a necessidade de buscar o judiciário. Então esse eu acho que é um ponto importante. claro, em alguns casos tem que buscar o judiciário porque não se consegue compor na esfera administrativa. Mas quando isso não é possível, então tem que se buscar o judiciário. Mas mesmo assim, mesmo nos momentos que precisa buscar o judiciário, em nenhum momento o Ministério Público tem fechado as portas para a negociação. Então, mesmo a ação tendo sido proposta, ainda se busca a solução negociada por meio da celebração de acordos. Antes da sentença, depois da sentença, porque nós acreditamos que a laicidade do Estado, a liberdade de crença e não crença, ela precisa ser construída. Ela precisa ser construída e nada melhor para essa construção do que soluções negociadas. Nós não queremos impor opiniões, me parece, isso ficou muito claro pelo levantamento que eu fiz, que o GT fez, das iniciativas do Ministério Público, estadual e federal, que tem se buscado a solução negociada. Um outro caso, que também, esse é mais atual, que diz respeito à missa exibida em emissora pública. Essa é uma recomendação do colega do Rio de Janeiro, Sérgio Suyama, que questiona a exibição de missa por uma emissora pública. Aqui é importante, acho que, dois pontos que nós precisamos discutir. Primeiro aspecto, que acho que é um pouco mais simples, é, a emissora pública, como já se diz, que é, normalmente, fruto de descentralização do poder público, ou é uma autarquia, ou é uma fundação pública, ela, como parte do Estado, tem que manter, também, respeito à laicidade do Estado. Ou seja, tem que manter a sua neutralidade em relação às religiões. e no momento em que ela opta por prestigiar uma religião em detrimento das outras, ou seja, ao permitir que a Igreja Católica exiba missas, e não permitir, por outro lado, que as outras religiões manifestem a sua religiosidade, ou tenham um grade para manifestar a sua religiosidade, ela deixa de ser imparcial, ela deixa de ser neutra, porque ela manifesta predileção por uma em detrimento de outras. E essa é a justificativa da recomendação do colega Sérgio Suriano do Rio de Janeiro, excelente colega, que tem lutado muito pela defesa do Estado laico. Então, foi proposta a emissora pública que exibe missa aos domingos, a defesa, os direitos violados, o que se luta, a liberdade de crença e lá está do Estado, e foi apresentada uma recomendação para que a emissora suspenda a exibição da missa. O caso ainda está caminhando, mas aqui me parece extremamente importante que nós tenhamos plena consciência de que, tudo bem, faz parte da tradição de algumas emissoras transmitir as missas aos domingos, por essa concepção da Igreja Católica, mas, com essa vinculação com a Igreja Católica, direta ou indireta, mas, me parece que isso viola, sim, a laicidade do Estado. Claro, poderiam falar, mas então uma solução seria que a emissora desse liberdade para todas as crenças, mas aí nós teríamos uma violação ao direito daquele que não professa a crença e, provavelmente, nós encheríamos a grade da emissora só com programação religiosa, o que também não é possível. Ah, e se um domingo fosse uma missa, no outro domingo outra manifestação religiosa? Vejam, podemos buscar pontos de equilíbrio na busca da laicidade? Podemos, mas ainda me parece que a posição ideal seria que as emissoras públicas não exibissem matéria de cunho religioso, de cunho histórico, de cunho social, jornalístico, tudo bem, mas, de aspecto, manifestações religiosas, o ideal seria que não apresentasse. O tema, confesso, é extremamente polêmico e ainda não foi judicializado nesse caso específico. Agora, aqui já abrindo parênteses, e as emissoras comerciais ou a cabo que manifestam apenas uma fé ou apenas divulgam apenas uma manifestação religiosa, a elas também poderiam ser impostas as restrições? Vejam, respondo prontamente que, claro, num primeiro momento podem ser impostas as restrições para impedir que elas exibam qualquer tipo de manifestação religiosa que seja ofensiva a outras religiões. Então, de clara, podemos reconhecer que, se uma determinada manifestação religiosa acaba sendo ofensiva a outra manifestação religiosa, o que, infelizmente, tem ocorrido muito, lamentavelmente, me parece que isso também tem que ser, pode e deve ser restringido. Se uma determinada religião usa um espaço da imprensa para atacar uma outra prática religiosa, isso me parece que é totalmente vedado, porque essa liberdade de expressão, como nós vimos pela base teórica até agora estudada, ela não é, a liberdade de expressão, liberdade de comunicação de programação, não é absoluta, e pode sofrer restrições para respeitar os princípios que estão na própria Constituição. Então, me parece que é possível. acho um pouco mais difícil quando a manifestação religiosa não é ofensiva a nenhum tipo de prática. Por exemplo, quando o argumento é, uniclisivamente, a audiência, principalmente das emissoras comerciais. Mas acho que é um tema que nós deveríamos estar dispostos a debater. da mesma forma que eu acho que seria importante que nós começássemos a debater, como foi mencionado anteriormente, o arrendamento de espaços nas emissoras de TV e de rádio, como deveríamos começar a debater a propriedade, o controle dos meios de comunicação. Vejam, e separando isso da liberdade de expressão, o controle de meios de comunicação não é a mesma coisa de liberdade de expressão como querem fazer crer. que as pessoas, alguns, defendem que qualquer tipo de ingerência ao controle de meios de comunicação significa uma restrição à liberdade de expressão. E não me parece que isso seja verdade. Eu acho que a lei de iniciativa popular é uma que a Intervozes comanda ao lado de outras ONGs, é um grande passo na defesa de regulamentação do preceito constitucional. Porque esse é um ponto importante. A Constituição, desde 88, já previu que o setor dos meios de comunicação deveriam ter uma regulamentação. Não estamos falando de restrições, estamos falando de regulamentação. Mas até hoje essa lei não veio. E o que se tenta agora é suprir essa omissão legislativa por meio de um projeto de lei de iniciativa popular. O qual, desde já, eu convido todos a firmarem nesse grande abaixo sinal que tem sido feito para conseguir fazer com que o projeto seja levado ao Congresso. Acho que é um ponto importante. Bom, agora, eu gostaria de mencionar outros casos concretos que não estão vinculados tão fortemente aos meios de comunicação. Apesar de reconhecer que, na prática, os meios de comunicação e a liberdade de expressão têm sido utilizadas de forma bastante forte para garantir que esses casos, que para mim parecem violações à laicidade do Estado, sejam mantidos. Explico. Quando existe qualquer movimento no sentido de suprimir essas violações à laicidade do Estado, alegando que ela é incompatível com a neutralidade que se espera do poder público, apesar de ela não estar decorrente, não é um caso em que nós temos um conflito entre liberdade de expressão e laicidade do Estado, mas a liberdade de expressão tem sido usada como argumento para que os meios de comunicação de massa adotem uma postura de parcialidade, e não de neutralidade, um sentido de parcialidade no sentido de defender a manutenção daquela violação à laicidade do Estado. Um caso bastante recente é essa expressão religiosa em um tótem na entrada da cidade de Sorocaba, no interior do Estado de São Paulo. tem lá um tótem que, para quem chega na cidade, ele está de cara, que está Sorocaba é do Senhor Jesus Cristo. É um dado interessante porque, conversando com o promotor que atuou no caso, ninguém sabe quem colocou lá. Não tem um ato jurídico autorizando a colocação da placa, não está documentado, então não tem uma justificativa para que isso esteja lá, num espaço público. Esse é um ponto importante. Eu acho que isso que nós temos que ter plena consciência. Se esse local fosse uma empresa privada, fosse um ambiente privado, a pessoa poderia colocar o que bem entendesse. Ela poderia colocar que Sorocaba é do Senhor Jesus Cristo, que Sorocaba é de Maomé, Sorocaba é de Buda, Sorocaba é ateia. Poderia colocar o que entendesse. O problema é que isso é um espaço público. E quando você admite que uma manifestação religiosa esteja num espaço público, quem está se manifestando ali é o próprio Estado, a quem é vedado adotar uma postura de parcialidade. O Estado, por ser laico, essa foi uma opção que fizemos, ainda no século XIX, o Estado optou por neutralidade. E essa neutralidade é incompatível com essa expressão. Então, foi colocado esse tótem, Sorocaba é do Senhor Jesus Cristo, foi proposta uma ação civil pública e ela foi julgada procedente, ou seja, foi determinada a retirada do tótem. Eu não sei se foi cumprida já a decisão, me parece que ainda não, mas a determinação judicial é que ela seja retirada e que se coloque num local privado. Acho que isso é o ideal. O que não se pode é manter aquela manifestação religiosa num espaço público. Então, esse é um caso interessante, decisão recente, de algumas semanas, e eu confesso que fiquei extremamente feliz, porque é uma demonstração já que o judiciário e o Ministério Público, nesse caso concreto, começam a atuar de forma a compreender que retirar esse símbolo religioso, vejam, esse tótem, não é nenhum tipo de perseguição a qualquer religião. Não é nenhum tipo de perseguição a qualquer religião. É apenas uma reafirmação de que o Estado tem que manter uma posição de neutralidade em relação a todas as religiões e também com relação à não-crença. Então, esse é um ponto bastante importante. Mas, nessa linha de avanços, eu acho que o caso que mais me chamou a atenção no que diz respeito a avanço é esse caso também bastante recente de uma expressão religiosa na entrada da cidade de rifânia também interior do Estado de São Paulo. Esse caso tem algumas particularidades que me chamaram a atenção e eu acho que merecem destaque para mostrar que quando se fala em Estado laico não está se falando em Estado ateu. A inclusão é a mesma, quase muito parecida. rifânia é do Senhor Jesus. Está errado ali, é rifânia. Rifâina, isso, rifâina. É do Senhor Jesus. Mais uma vez, ele precisa liberar de crença e lá está do Estado. Foi proposta uma ação civil pública, a ACP é ação civil pública e também a liminar foi concedida para retirar a expressão. O que me chama a atenção nesse caso? Primeiro, quem fez a representação foi um padre da Igreja Católica. que entrou com a representação do Ministério Público alegando que a colocação dessa expressão na entrada da cidade, no local público, violaria o princípio de ela estar do Estado. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. A liberdade de crença e não crença é garantida quando o Estado é laico e não quando o Estado manifesta uma determinada fé. e quando se fala em Estado laico não está se falando em Estado ateu. Então foi um padre da Igreja Católica que fez a representação. O promotor de justiça natural arquivou por entender que aquilo não violava o princípio da laicidade. O padre recorreu. O caso foi levado, mandado para o Conselho do Ministério Público do Estado de São Paulo. E o Conselho designou um outro promotor para apresentar a ação civil pública. Esse outro promotor apresenta a ação e o juiz concede a eliminar. Então vejam por que me causa alegria esse tipo de prática. Porque primeiro a iniciativa pela retirada é de uma pessoa religiosa que compreendeu que a laicidade do Estado é uma garantia da liberdade de crença e não crença. É uma garantia da manifestação religiosa e não um obstáculo. E não um obstáculo. Ele compreendeu que o Estado laico é aquele que respeita todas as crenças e as não crenças. Então esse eu acho que é o primeiro ponto. E o segundo aspecto é que a instituição Ministério Público chamada a se manifestar num primeiro momento adota uma postura para mim equivocada. Mas os meios de controle do próprio Ministério Público revêem esse ato e designam um novo promotor para adotar a postura que é garantidora da laicidade do Estado. Então é um outro caso bastante interessante. Na obra que será publicada nós teremos essas iniciais, as ações físicas públicas desses casos estarão disponíveis. Elas já estão disponíveis na internet, mas estarão disponíveis todas congregadas em uma única obra que a nossa intenção é poder divulgar esses trabalhos que lamentavelmente ainda são poucos. Para quem viaja para o interior do Estado não é incomum nós encontrarmos essas frases ou assemelhadas nas entradas de várias cidades. Muitas vezes frases religiosas que são mantidas iluminadas durante a noite toda, despendendo recursos públicos que poderiam ser muito melhor utilizados para atender outras necessidades da população. Sem entrar no aspecto do patrimônio público. Então tem isso também. Mas acho que são casos bastante interessantes em que a atuação em defesa da cidade tem conseguido avanços. Bom, outros casos, tem mais dois casos que eu gostaria de mencionar que não estão muito ligados, não estão totalmente ligados à liberdade de expressão, mas que o exercício da liberdade de expressão tem feito com que sejam mantidos, digamos assim, e tem conseguido uma reação muito forte e contrária. Primeiro, a retirada de símbolos religiosos. É sabido que no Supremo Tribunal Federal nós temos lá um crucifixo, e esse caso específico foi uma proposta de ação civil pública no Estado de São Paulo para que fosse retirada os símbolos religiosos dos prédios públicos federais existentes no Estado de São Paulo. Aqui é um ponto importante. Vejam, na inicial, o que se defende é que se um servidor ocupa uma sala específica, por exemplo, o gabinete do juiz, o juiz pode colocar no seu gabinete o símbolo religioso da sua fé. porque eu consigo identificar naquele caso concreto qual é a fé que aquela manifestação de fé é a do juiz. Aquela manifestação de fé é a do juiz. Então, nesse aspecto, ao contrário do governo francês, para mim não me parece ofensivo, não me parece violador ao princípio de ela estar do Estado, porque eu consigo identificar diretamente que aquela manifestação religiosa diz respeito àquele profissional, àquele servidor público. Da mesma forma que recentemente um juiz do Rio de Janeiro colocou em sua sala um crucifixo, Cristo crucificado, sendo alvejado por um tiro de uma pessoa fardada. Então, estava isso no gabinete dele. Ele ganhou uma pintura que era isso, um crucifixo, com Jesus crucificado, e sendo alvejado por uma pessoa fardada. Vejam, essa é a manifestação da crença do juiz. O que me parece é que a liberdade de crença e não crença garante que ele manifeste a sua fé ou não fé ou crença ou descrença. Agora, a partir do momento que o símbolo religioso está num local de ampla visibilidade de acesso ao público em que várias pessoas trabalham e eu não tenho mais condições de identificar de quem é aquela manifestação de fé a ponto de ela se confundir com a manifestação de fé do próprio Estado, eu tenho uma violação à laicidade do Estado. Eu tenho uma violação à laicidade do Estado. Então, esse é o ponto. Mesma coisa, se o servidor quiser andar com uma medalhinha, com um crucifixo, com um véu islâmico, com a burka, me parece que essa é a manifestação de fé da pessoa, que deve ser garantida pela liberdade de crença e não crença. Agora, quando essa liberdade, quando essa manifestação é despersonalizada, não pode ser individualizada, ela tende a ser atribuída ao Estado e não pode manifestar a religião. Ele tem que manter sua imparcialidade. Então, foi proposta a ação para a retirada dos símbolos. E a ação foi julgada em procedente, eu não preciso nem falar isso, mas foi julgada em procedente. Nós temos dois avanços nesse aspecto, três, na verdade. Nós temos o Estado de Pernambuco, que fez um acordo para retirar os símbolos religiosos dos prédios públicos. Nós temos uma decisão do Conselho de Justiça do Rio Grande do Sul também retirando. E temos a posição do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também retirando. O ponto preocupante é que o caso do Rio Grande do Sul foi levado ao Conselho Nacional de Justiça e está sendo discutido lá a eventual revogação do ato que determinou a retirada dos crucifixos, que seria um retrocesso muito grande a laicidade do Estado. Então, nós temos esses três casos bem-sucedidos de retirada de símbolos. A ação proposta em São Paulo foi julgada em procedente. E o Ministério Público recorreu. Vejam, eu acho que o meu colega Daniel Sarmento vai falar mais sobre isso, mas só um dos argumentos que é utilizado para a manutenção dos símbolos que me preocupa, que é a tradição. Eu confesso, e o querido Leonardo Sakamoto, que também deve fazer parte da segunda etapa desse curso, defendeu já em outras posições, me preocupa em espécie quando, para justificar uma conduta, se usa a tradição. Por quê? Porque a tradição já foi usada para justificar muitas violações de direitos humanos. A escravidão foi mantida com base na tradição. A violação de direitos das mulheres foi e ainda é mantida com base na tradição. A tradição, me parece, que é um argumento que é usado muitas vezes quando já não se tem argumentos. E aí se tenta justificar o status quo por um status ante. Ou seja, algo do passado que se projeta para o futuro. Impedindo avanços na defesa de direitos humanos. Então, confesso que dos argumentos utilizados para manutenção dos símbolos religiosos, o pior deles me parece a tradição. Um outro caso interessante que foi levado, eu não podia deixar de mencionar, que é a expressão de Deus seja louvado nas cédulas. Essa formação civil pública proposta também na Justiça Federal de São Paulo, ela também foi julgada em procedente, está em grau de recurso. E essa, apesar da tradição ser usada também como um dos argumentos, é muito interessante que me parece que sequer essa pode ser utilizada. Porque a expressão foi colocada só na década de 80, nas cédulas, a pedido do então presidente da República, José Sarney. Então, até essa data, nós não tínhamos a expressão na moeda brasileira. Foi incluído só na década de 80. O mais interessante é que foi retirado com a chegada do Real. As primeiras edições do Real, da nossa moeda atual, não tinham a expressão de Deus seja louvado. E é interessante também, é emblemático, que o ato do então ministro da Fazenda, para que ela fosse recolocada, tenha sido o último ato praticado pelo então ministro da Fazenda, antes de licenciar para se candidatar à presidência da República. O último ato do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique, foi, Fernando Henrique Cardoso, foi determinar a colocação, a retomada da expressão de Deus seja louvado nas cédulas, no dia, no último dia dele, à frente da Fazenda, antes de se candidatar à presidência da República. Então, esse também é um fato, a ação, vocês, foi disponibilizada, também como material de apoio, e eu acho que esse é um caso bastante importante para demonstrar como se pode distorcer uma realidade para justificar uma conduta que se deseja. Esse caso, para mim, é emblemático. Se tenta justificar de todas as formas algo que tem muito mais uma vocação eleitoral, muito mais uma vocação eleitoral de colher os votos de determinados fiéis do que justificativas jurídicas válidas. Mas é um caso também que tem sido, o Ministério Público tem tentado defender a laicidade do Estado, buscando a eliminação da expressão. Alguns têm defendido, falado, ah, é uma postura em defesa do Estado ateu. Veja, se fosse uma ação em defesa do Estado ateu, a gente pediria para colocar ali Deus não existe. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que ali não exista nada, que ali fique sem nada. por quê? Para garantir a imparcialidade que se espera do poder público, a neutralidade que se espera do poder público. Bom, dos casos concretos que eu citei, vocês vão ver que eu citei quatro iniciativas. E das quatro, não, quatro não, foram mais, três, cinco, sete iniciativas. Das sete iniciativas, nós tivemos uma resposta favorável do judiciário em três. Isso demonstra que o judiciário, como eu disse, tem sido vacilante no que diz respeito à laicidade do Estado. Eu reconheço, é um tema bastante novo ainda, é um tema que tem ganhado força nos últimos anos, mas o Estado, então, o judiciário tem sido vacilante, ora adotando uma postura, ora adotando outra, ora prestigiando a laicidade do Estado, ora adotando uma outra postura que acaba resultando ou mantendo uma violação à laicidade do Estado. O interessante, e agora eu cito alguns casos, tem algumas charges que eu coloquei, peço desculpas se alguém pudesse se sentir ofendido por elas, mas não é esse o objetivo, depois vai ser disponibilizado para vocês esses slides, o Supremo Tribunal Federal tem sido chamado a se manifestar em muitos casos em que, aparentemente, há um embate entre preceitos legais e preceitos religiosos. Um deles foi a pesquisa com célula-tronco embrionária. E é interessante que o Supremo, nesse caso, bastante apertado, por seis votos a cinco, garantiu a pesquisa com célula-tronco embrionária, afastando os preceitos religiosos que eram suscitados em defesa, ou melhor, contrário às pesquisas com célula-tronco embrionária. Ou seja, o Estado, o judiciário, adotou uma posição de neutralidade no que diz respeito ao aspecto religioso. Ou seja, ele deixou prevalecer o aspecto científico. Claro, existem divergências científicas? Existem. Mas elas devem ser solucionadas, como bem entendeu o Supremo, no aspecto científico. Se optar-se depois por pesquisas com célula-tronco não embrionárias, ou por célula-tronco embrionárias, essa é uma possibilidade que tem que se deixar aberta à ciência. Não cabendo às religiões, e muito menos ao Estado, a religião pode manter a sua posição, defendê-la no âmbito privado. O que não pode é o Estado se deixar contaminar por essa posição religiosa e adotar uma solução que seja violadora à sua imparcialidade no que diz respeito às religiões. Então, esse é o meu primeiro caso. O segundo caso, a união homoafetiva. Esse é um outro caso em que, eu confesso que eu gosto muito dessa charge em que a liberdade está beijando a justiça. Porque é um outro tema que foi levado ao Supremo Tribunal Federal. porque existia um movimento muito forte por parte de movimentos religiosos no sentido de ser contrário à união homoafetiva. E, por outro lado, o movimento de direitos humanos muito forte pela garantia desse direito aos homossexuais. Mais uma vez, o Supremo tomou uma postura, me parece, bastante adequada e em defesa da laicidade do Estado, reconhecendo a possibilidade da união homoafetiva e não impondo restrições de cunho religioso que aceitam apenas a união heteroafetiva. Então, vejam, o segundo caso em que o Supremo é chamado a se manifestar e, mais uma vez, prestigia a postura laica. Então, acho que isso é bastante importante e demonstra que o Supremo Tribunal Federal, quando chamado, tem adotado uma postura em defesa da laicidade do Estado. E o terceiro caso, os abortos de anencefalos. Esse é um outro caso que foi trazido, o debate foi muito intenso e acho que foi um pouco distorcida a decisão final do Supremo. O Supremo, a única coisa que ele decide é que não vai criminalizar o aborto quando praticado por gestante em relação a feto anencefalos. Então, essa foi a posição do Supremo. O Supremo não impõe a obrigatoriedade de aborto de anencefalos. O que ele reconhece é a possibilidade da mãe decidir ou não pelo aborto de anencefalos e, ao tomar essa decisão, se optar pela realização do aborto, não seja criminalizada. Então, acho que esse é o ponto principal. O Supremo afastou a criminalização do aborto no caso de anencefalos. Claro, aqui o debate pode ser muito mais profundo e é muito mais profundo, no sentido de que, por um lado, se deve ser garantido toda e qualquer forma de aborto, como uma única opção, uma única opção não, como mais uma das opções para as mulheres, então isso eu acho que seria um viés, mas, por outro lado, nós temos uma reação, que é o Estatuto do Nascituro. não sei se os senhores e senhoras já tiveram contato ao Estatuto do Nascituro, mas eu confesso que fiquei até um pouco assustado com a leitura da proposta de projeto de lei, porque ela transforma a mulher quase que como uma, como vou explicar, uma portadora. Os direitos da mulher praticamente desaparecem em nome dos direitos do Nascituro. então é uma postura bastante radical no sentido de prestigiar os direitos do Nascituro em detrimento, inclusive, dos direitos da mulher. Então vejam, esse é um outro aspecto, mas que nós ainda poderemos avançar em uma discussão, ainda está se debatendo no Congresso, mas é, digamos, uma reação a essa decisão do Supremo. Essas decisões do Supremo, como os senhores viram, eles acabaram sendo muito mais em defesa da laicidade do Estado e levaram uma reação do Legislativo que é a propositura de uma proposta de emenda à Constituição que prevê a possibilidade do Congresso caçar decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu espero que essa PEC não avance, porque ela seria um grande retrocesso no que diz respeito às garantias dos direitos das minorias. Por quê? Porque é sabido que o Judiciário é o grande defensor dos direitos contra majoritários. Porque se eu tenho um executivo que é levado ao poder pelo voto da maioria, se eu tenho um legislativo que também acessa aos cargos por meio do voto da maioria, tudo bem, nós temos uma proposta de... é proporcional à eleição, mas se eu tenho dois poderes que são construídos, que são mantidos e criados por voto da maioria, eu preciso ter algum poder que proteja as minorias, que protejam as posições contra majoritárias. E esse poder é o poder judiciário. Defesa que tem sido exercida de forma, me parece, bastante interessante, mesmo existindo decisões que nós não concordamos, eu acho que isso faz parte do jogo democrático, tem se defendido de forma bastante intensa e adequada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, qualquer medida no sentido de tentar atingir essa autonomia, essa independência do Supremo Tribunal Federal, pode resultar numa violação a direitos humanos e violação a toda a tripartição de poderes que tem como objetivo garantir os direitos humanos. Eu acho que nós chegamos ao fim dos meus slides. Eu agora vou abrir para perguntas, já tenho várias perguntas aqui do plenário, para quem está assistindo pela internet, eu vou ler as perguntas e logo em seguida faço a resposta. Uma pergunta muito boa do Johnson. No prêmio da Constituição diz, nós representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, de se instituir um Estado Democrático, e coloca-se a expressão sobre a proteção de Deus. Muito boa pergunta, agradeço. então, a pergunta é, o fato de termos no prêmio da Constituição a expressão sobre a proteção de Deus, se ele, isso, se essa expressão demonstra que o país teria não optado pela laicidade, mas sim optado por garantir, digamos, adotar uma postura religiosa. É muito interessante que o Supremo Tribunal Federal já foi chamado a debater isso. Já foi proposta uma adim em relação à Constituição do Acre, porque a Constituição do Acre não tem a expressão sobre a proteção de Deus. E foi questionado se isso não seria uma inconstitucionalidade da Constituição estadual. E o Supremo tem uma lição bem interessante no seguinte sentido. Vamos lá, primeiro, alguns pontos que o Supremo elenca. Um, o prêmio da Constituição não tem força normativa. Então, dizer que o ter colocado sobre a proteção de Deus ali pode se sobrepor sobre a Constituição é o mesmo que dizer que um preceito que não tem força normativa se sobrepõe a todo um texto que sim tem força normativa. Esse é o primeiro argumento. Segundo, o preâmbulo não é votado. Então, não se vota o preâmbulo, não é submetido a voto. O preâmbulo é colocado pela mesa diretora na promulgação da Constituição e não foi objeto de votação pelo Congresso Constituinte. Ou seja, pela Assembleia Constituinte. Então, sequer é possível dizer que a colocação dessa expressão atende ao interesse da maioria. Então, esse é um outro ponto bastante interessante. Do voto que eu aconselharia a leitura, o que mais me agrada é o voto do ministro Sepulveda Pertence, que ele fala, em outras palavras, que é muita pretensão do Constituinte imaginar que Deus, essa autoridade suprema, esteja preocupado com a Constituição do Brasil. E também que é muita pretensão do Constituinte impor uma obrigação a Deus. Porque aqui você está falando sobre a proteção de Deus, ou seja, Deus teria que estar protegendo. Então, que não seria viável. que isso, essa expressão, é uma mera expressão que não deve ser utilizada para justificar posturas que sejam adotadas em detrimento da laicidade do Estado. Uma outra pergunta, esse interessante, símbolos religiosos em escolas públicas. A pergunta é se a colocação de um símbolo religioso na sala de direção, se não seria uma definição religiosa só do diretor, ou se se dilui na instituição, porque tem vários conflitos da comunidade que são dirimidos ali. Vejam, com relação aos símbolos religiosos, eu lembro que estive em Jacarezinho, uma cidade próxima, do Paraná, próxima de São Paulo, e uma diretora me chamou e ela estava inconformada porque tinha sido retirado um símbolo religioso da secretaria. E eu lembro que eu chamei, ela perguntou se eu que tinha entrado com a ação, pedindo ter retirado símbolos religiosos, eu falei que sim. A ação nem era para atingir o Estado do Paraná e ela se manifestava todo o seu inconformismo com o fato, essa universidade, é uma universidade pública, pelo fato de ter sido retirado o símbolo, um relógio, com Jesus, com os braços abertos, da sala, da universidade, da faculdade, perdão. E eu entendi, falei, não ia nem questioná-la, mas eu falei para ela, eu fico feliz em saber que a escola dá tanto valor para o aspecto religioso, então eu tenho certeza que os adventistas do sétimo dia não têm problema nenhum aqui na escola, pelo fato de não poderem fazer nenhuma atividade, os sabatistas, porque já que a escola se preocupa tanto com os religiosos, ela não deve causar nenhum tipo de empecilho para a manifestação religiosa desses sabatistas. E aí ela começa a manifestar todo o seu inconformismo com relação aos sabatistas, falando, olha, não, é um absurdo, como se pode, a gente não pode fazer nada, não exige nada deles nesse horário. Aí eu falei, mas eu não estou compreendendo, porque assim, então a religião ou é importante ou não é importante. ou é importante só a sua religião, a dos outros não. Então, isso eu acho que é um ponto importante. E aí no fim ela chegou à conclusão, falou, é melhor mesmo o Estado ser laico, foi melhor tirar o símbolo religioso e a gente ser... Acho que esse é o ponto. Nesse caso, o símbolo religioso, eu prefiro analisar caso a caso e tentar identificar se o caso, se não é possível atribuir a fé de uma de uma pessoa, se é um local que vários trabalham, me parece que o símbolo não pode ser colocado. Pode ser colocado na mesa do servidor, nele, mas se for no prédio e isso demandar uma manifestação do próprio Estado, eu acho que teria que ser vedado. Só um minutinho. Quando foi levantado o tema do Cresentor, que é patrimônio da Escritura Católica, me veio a dúvida sobre a Catedral Nacional, o Estado, de certa forma, não acabou beneficiando a Igreja Católica. vejam, eu não conheço muito bem da história de Brasília, mas, com relação à Catedral que nós temos aqui, mas, o pouco que eu pesquisei, me parece que a Catedral foi feita, num primeiro momento, para ser um espaço multireligioso. Não era um espaço de uma determinada Igreja. Ele era um espaço para ser multireligioso, e acabou sendo apoderada, a Igreja Católica acabou se apoderando do local. Então, acho que é um aspecto um pouco complexo. Você tem que analisar qual a história que envolve, mas, me parece que não se pode admitir, sim, repito, que o Estado adote uma manifestação que prestigie uma religião em detrimento da outra. Então, pode ser o caso, sim, de não podermos ter ali apenas uma catedral, que sim, um local de culto multireligioso. Isso é o que se fala de símbolos religiosos também. Só para mencionar, a Suprema Corte dos Estados Unidos acabou nesse sentido. Eu não tiro, em alguns casos, eu não tiro o crucifixo, mas eu admito que se coloquem outros símbolos. Isso tem o problema de quem não manifesta nenhuma crença. E também tem o problema de quantos símbolos eu vou colocar. que se eu tiver que colocar todos os símbolos religiosos, eu vou precisar de um plenário só para colocar símbolos religiosos. Mas isso é um dos temas mais polêmicos que nós temos. Uma proposta que nós fizemos na ação era que, pelo menos, nós não tivéssemos mais a colocação de nenhum símbolo. Nenhum símbolo. Tudo bem, vai, então vamos chegar, vamos fazer um pacto. O que tem de símbolo até hoje é fruto da tradição. Eu não concordo. vamos lá, para tentar compor. Mas não se coloca nenhum símbolo daqui para frente. Vamos tentar pactuar algo. O problema é que sequer isso se aceita. O problema é que isso ainda acaba, ainda há uma defesa muito forte, sim, pela manutenção de símbolos religiosos em locais públicos. Então, eu acho que teria que analisar caso a caso. é a pergunta do... Mais uma vez, o gabinete do juiz. Perguntando se o caso, é a pergunta da Marga, se o caso, por ser um espaço público, não seria uma violação à laicidade do Estado. Vejam, essa foi a posição adotada pela França. A França entendeu que em locais públicos não pode ocorrer nenhuma manifestação de fé. Então, numa escola pública, as crianças que vão assistir a aula não poderiam usar símbolos religiosos, no caso específico o véu islâmico ou lenço. Eu, particularmente, acho que aí é um ponto, digamos, uma zona cinzenta. Porque, se eu consigo identificar exatamente que aquela é a manifestação da fé de uma determinada pessoa, me parece que isso está amparado pela liberdade de crença e não crença. Mas, como eu disse, eu acho que tem que analisar caso a caso e também nós temos... Porque existem alguns abusos. Eu tenho um gabinete de um juiz que eu entrei uma vez que na antessala tem um crucifixo em tamanho natural. Então, é algo complicado. Eu acho que um ponto tem que levar em consideração também é quem está bancando o símbolo religioso. Esse é um outro problema. Porque, muitas vezes, é o próprio poder público que compra o símbolo religioso, aquele que financia. Então, aí eu acho que teria uma violação da laicidade do Estado, sim. Mas eu reconheço que nesse símbolo religioso em gabinetes, em locais fechados, é uma zona cinzenta. A minha posição é que isso, se você consegue identificar como uma manifestação de fé daquele cidadão, não seria uma violação da laicidade do Estado, teria amparado pelo liberdade de crença e não crença. Mas eu reconheço que é um tema polêmico. No caso da exibição de míssia em emissora pública, a solução em que todas as religiões exibissem sua manifestação fere a não crença. Não seria o caso da ateia, por exemplo, também participar com conteúdo sobre a não crença. Veja, é bastante interessante isso, porque a grande defesa dos ateus é nesse sentido, que muitas vezes se fala em laicidade do Estado como uma proposta de reconhecimento e respeito de todas as religiões. mas partindo da premissa de que ainda assim se pode discriminar os que não têm religião. Então, é uma das grandes defesas da ateia no sentido de que a imparcialidade do Estado se obtém quando ele se mantém neutro e não prestigia nenhuma forma de religião. E também estaria violada a laicidade se ele prestigia todas as formas de religião. Porque você estaria excluindo a não-religião. Veja, é uma postura, me parece. Agora, uma solução não prestigia nenhuma mantém-se sua neutralidade. Ou se reconhece também o direito daqueles que não têm crença de manifestar a sua posição. Esse é um ponto importante. Nós estamos trabalhando em uma campanha em relação a isso, montando os vídeos. E essa tem sido uma das preocupações. deixar claro que a não-religião também tem que ser respeitada e defendida. Porque há uma tendência de vincular laicidade a esse respeito a todas as religiões, esquecendo a não-crença. Eu concordo. Embora, particularmente, eu prefira que a emissora pública não passasse nada de religião. Acho que ele poderia usar... Acho que não é o essencial da TV pública, por exemplo, de uma emissora pública. Acho que ela pode prestar um serviço muito mais importante para a comunidade se ela seguir os outros preceitos que tratam da comunicação social na Constituição. Ou seja, programas jornalísticos, programas artísticos, culturais. Acho que é um papel muito mais importante. Por que o laicismo significa perseguição das religiões? Vejam, essa é uma distinção que foi feita, como eu disse, em 1925, pela própria Igreja Católica, como forma de distinguir laicidade e laicismo. Laicidade, postura neutra do Estado em relação às religiões, laicismo, postura de perseguição do Estado em relação às religiões. Para alguns autores, essa distinção não tem sentido. Que nós devemos trabalhar só com laicidade ou laicismo como sinônimos. E que a postura que devemos ter é de neutralidade. que qualquer tipo de perseguição seria ilegal. Então, essa é uma distinção que para alguns existe, para outros não. Particularmente, me agrada a distinção entre laicismo e laicidade, porque eu consigo identificar quando uma postura é violadora da liberdade de crença e não crença, quando uma postura é de neutralidade. Por exemplo, teve um jurista relativamente, bastante famoso até, que escreveu um artigo quando da propositura da ação para retirar o Deus seja louvado das cédulas, que ele dizia que, nesse ritmo, daqui uns dias, se um caminhão tiver naquela saia escrito Deus me guia, o Estado vai multá-lo. Se o carro tiver um adesivo presente de Deus, foi Deus que me deu, ele vai ser multado. Vejam, essas condutas trazidas pelo jurista, pelo iminente jurista, como exemplos de laicidade, para mim, não é laicidade. Isso é perseguição de uma religião. Então, isso, para mim, que adota essa divisão entre laicismo e laicidade, isso é laicismo. Isso é, não é neutralidade. Isso é perseguição. Isso viola o princípio do Estado laico. O Estado tem que ser imparcial. Então, ele não pode punir ninguém por ter escrito na saia do caminhão que acredita em Deus ou porque tem um adesivo que acredita em Deus. O que me parece que não se pode é o Estado dizer que acredita em Deus ou que Deus seja louvado. Então, por isso que me parece importante essa divisão entre laicismo e laicidade. Agora, eu confesso que ela não é essencial, dá para defender sem essa necessidade de divisão. Quando o Estado brasileiro realiza concurso para capelão nas Forças Armadas, com vaga somente para padres e pastores evangélicos não caracterizar crime já que o Estado é laico? É a pergunta do Wilson. Vejam, ponto interessante, essa do concurso para capelão, eu acho que a existência de um concurso para alguém que ocupe um determinado cargo que tenha uma vocação religiosa, não me parece que isso por si só viola a laicidade. Apesar de eu ter fundado as dúvidas em relação a isso, mas vamos lá, não parece que não. mas no momento que ele restringe a padres e pastores, me parece que sim. Já existe ação civil pública no Ministério Público Federal em relação a isso, mas não foi vencedora, nós estamos ainda brigando. Mas a postura do Ministério Público é contrária a essa restrição a padres e pastores. Porque você acaba prestigiando algumas religiões em detrimento de outras. e aí o Estado acaba não adotando essa sua posição neutral, ou seja, a neutralidade que se espera do Estado. Com a vinda do Papa ao Brasil, que possui cunho religioso, houve, para o Estado, a aplicação de liberação de verbas para as construções de confessionários, restauração de igrejas, disponibilização de aeronaves, públicas e interdição das vias por onde o Papa passou, bem como o acompanhamento das impressões de TV. Quase de forma integral. Essa postura não seria violadora da laicidade. Vejam, esse é um ponto extremamente importante, que é a concessão de subvenções para uma igreja sem que isso seja estendido a todos. A posição minha pessoal, não posso dizer o nome do Ministério Público, porque não tenho atuação, me parece que o Estado brasileiro, ao financiar, entre aspas, indiretamente a vinda do Papa, ela violou, sim, ela é Estado e Estado. O Estado não poderia fazer isso. Acho que algumas coisas que foram feitas poderiam. Algumas. Por quê? Porque o Papa, por preceitos legais, tem status de chefe de Estado. Então, na condição de chefe de Estado, ele tem direito a algumas, digamos, não diria regalias, algumas observações. Como vem, se o presidente dos Estados Unidos vier para cá, nós vamos fazer um monte de coisa para ele. Se um presidente de um país vem para cá, nós vamos fazer algumas posturas. Então, o Papa, como chefe de Estado, tem direito a essas, me parece, as mesmas honrarias de um chefe de Estado. Até por força de preceitos de direito internacional e tudo mais. Agora, alguns dos aspectos foram gastos com as celebrações, aí me parece que sim viola o Estado laico. Por quê? Até a Constituição. Porque é uma forma do Estado conceder subvenções a uma determinada igreja. Muito bom uma outra pergunta que chegou aqui pela internet, o Eunilson Alves da Mata, muito obrigado, Eunilson, que assiste-nos, que é a discussão de cultos religiosos realizam sacrifícios de animais. Vejam, como o Estado comporta-se em situações que alguns cultos religiosos realizam sacrifícios de animais. Primeiro, nós temos que tomar um pouco de cautela com o termo sacrifício, sacrifício, porque o termo sacrifício é usado porque sacrifício significa fazer sagrado. Então, na verdade, toda religião envolve algum sacrifício, porque fazer sagrado é uma lógica de todas as religiões. Agora, com relação a um aspecto específico dos animais, eu acho que o meu colega Lorea vai poder falar melhor, mas a partir do momento que eu adoto que o Estado tem que portar-se de forma imparcial ele tem que respeitar todas as manifestações religiosas. E mesmo que eu, na minha fé, eu, pessoa, não compreenda a simbologia de uma determinada prática religiosa, eu, como Estado, eu tenho que respeitar essa prática religiosa e não posso admitir que aquele, aquela religião sofra qualquer tipo de restrição em relação a isso. Ele tem direito a fazer sua prática religiosa de acordo com as suas crenças. Mas, ah, mas eu que sou de uma outra religião, acho que aquilo é algo absurdo, da mesma forma que o outro também pode achar que a minha seja. Então, me parece que, com relação a esse tema, o termo usado sacrifício, não é mais na pergunta, me parece que a postura correta do Estado também é de imparcialidade, neutralidade. Não interessa ao Estado isso, se está dentro do culto religioso. a independência dos magistrados e também agentes do IP, no tocante às interpretações relativas às questões de laicidade, o que o senhor atribui a essa falta de compreensão estrita da laicidade? Vejam, Elenildo faz essa pergunta, muito obrigado. Eu acho que nós temos um problema que o judiciário tem demonstrado isso em alguns pontos. Ele é ainda, o judiciário acaba tendo, teve na sua atuação, uma vinculação muito grande a preceitos morais. Mas é muito interessante como o judiciário tem se mostrado permeável a isso. Então eu acho que hoje, nesse momento, nós vimos pelas decisões que eu trouxe, que ainda há uma certa resistência do Ministério Público e do Judiciário em reconhecer a importância dessa postura laica do Estado, ou seja, essa postura neutra do Estado em relação às religiões. Então eu acho que isso é fato. mas, da mesma forma que me parece que há algumas décadas, há algumas décadas, o judiciário também, no primeiro momento, manifestava a sua postura avessa ao rompimento da unidade conjugal, por exemplo, entre homem e mulher, quando não se admitia o divórcio. mas aí o judiciário vai avançando, vai começando a reconhecer as separações, e a lei acaba absorvendo isso e acaba trazendo para o texto legal a possibilidade de separação. O judiciário também, de forma vagarosa, começa a reconhecer como família não apenas aquela que é celebrada sobre o manto de um sacramento na igreja ou de um contrato na lei, o casamento. O judiciário começou, há algumas décadas, reconhecer como entidade familiar a união estável. E ele começa a dar esses passos, começa a avançar e a lei incorpora. Mesma coisa as uniões homoafetivas. Ela também, num primeiro momento, ela começa a surgir, isso acaba, acho que, sendo consagrado com a edição da resolução com o provimento do CNJ, que impede que qualquer cartório se negue a fazer o casamento civil de casar homoafetivo, mas o judiciário começa gradativamente também, a parte de ter uma postura conservadora em alguns momentos, a avançar com decisões que prestigiam a defesa dos direitos humanos e reconhecem a união homoafetiva como equivalente à entidade familiar. Então, vejam, eu acho que nós estamos em um processo em que o judiciário começa a notar a importância de se garantir a laicidade do Estado. Começa a notar a importância de garantir que o Estado possua uma atuação neutra. Só que nós estamos ainda em um momento não diria embrionário, mas inicial, que já foi disparado há alguns anos, mas nós começamos a reconhecer como sendo algo palpável. Essas duas últimas decisões que eu citei, que são bastante recentes, tanto de Sorocaba quanto de Rifaina, já demonstram que o judiciário adota uma postura diferente em relação a isso. Então, eu tenho bastante, não vou dizer plena convicção, porque você poderia soar arrogante, mas eu tenho muitas esperanças de que o judiciário começa a perceber que a garantia da liberdade de crença, não crença, a garantia da liberdade de expressão, não é contraditória à laicidade do Estado. Na verdade, a laicidade do Estado é uma das mais importantes manifestações que permitem que nós tenhamos garantida a liberdade de expressão, a liberdade de crença, a liberdade de não crença. Então, a laicidade do Estado não é um obstáculo, mas sim um reforço. Então, acho que nós estamos avançando. Não atingimos ainda o ponto que esperávamos? Ainda não. Mas acho que caminhamos a passos largos. Uma outra... Resta um pouco longa? Poderia dizer que o conteúdo dos programáticos educacionais a que esse sujeito foi submetido pode limitar ou ampliar sua capacidade de expressar livremente, dado que impactam na formação de sua consciência ética-moral. O tratado entre o Brasil e o Estado Vaticano, bem como a Lei Geral das Regiões, que estipula o poder de igrejas determinarem conteúdo escolar e seriam tendentes a cercear a liberdade de estudantes vindos de grupos minoritários? Vejam, eu me preocupo em espécie com relação a isso, e eu aconselho que vocês explorem bastante o palestrante de amanhã, o doutor Daniel Sarmento, que tem atuação muito forte com relação ao ensino religioso obrigatório nas escolas. Que não é obrigatório na teoria, mas é na prática. do professor Daniel Sarmento é uma atuação muito forte em relação a isso. Eu acho que hoje um dos grandes problemas do Brasil é sim esse descumprimento do que prevê a constitucionalização, no sentido de tornar obrigatório o ensino, que não é religioso, na verdade. O ensino hoje nas nossas escolas, ele tem sido de determinada religião. É determinada religião que muitas vezes tem um vínculo direto ou indireto com aquela escola ou, no exercício do seu poder de maioria, acaba pactuando, ou melhor, impondo conteúdos programáticos. Eu só queria abrir um parênteses. Primeiro, eu li com bastante atenção o tratado entre o Brasil e o Vaticano, a concordata, e ela em si não me pareceu algo, na essência, algo violador a laicidade do Estado. Confesso para vocês que ela falou mais do mesmo, porque ela tem tantas, assim, excepcionais, tantas restrições, isso nos termos da lei, aquilo nos termos da lei, ela tem tantos preceitos de exceção, só tem um preceito que me parece que, aí sim, os dois instrumentos são muito fortes e tem um objetivo muito específico, tanto a concordata quanto a lei geral de religiões, que é, aí é muito forte, que é o fato de afastar a possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício entre a igreja e o padre, o pastor ou aquele profissional que prega a fé. Nesse aspecto, me parece que tanto uma quanto outra é muito forte no sentido de afastar essa possibilidade, ou seja, afastar a lei trabalhista dessa relação, afastar essa relação do direito do trabalho, colocá-la no âmbito da fé. Não vou entrar no mérito se isso está correto ou incorreto, mas me parece que isso por si só não é uma violação à laicidade do Estado, me parece. Vejam, eu queria reafirmar um ponto para todos que estão presentes aqui e para quem está assistindo pela internet. eu não tenho pretensão nenhuma que concordem comigo, até porque existem muitos temas que são extremamente polêmicos e são temas que ainda estão sendo debatidos. O que eu tento humildemente fazer, e me peço vênia, se eventualmente soar pretencioso algumas vezes, é, a partir dos estudos feitos para as ações que foram propostas e tendo sido provocados para atuar sobre o tema, para escrever sobre o tema, me parece que algumas situações estão muito claras, em uma zona extrema de ilegalidade. Outras, estamos em uma zona extrema de legalidade. Mas o problema é que nós temos uma situação limítrofe, em algumas situações, que é difícil identificar se nós estamos ou não violando a laicidade. são aqueles casos em que os princípios que estão colidindo admitem, em um determinado caso, a resposta num sentido ou no outro. Então, acho que são temas bastante polêmicos. Agora, no ponto do ensino, me parece que qualquer forma de ensino que imponha ou restringe o acesso à informação é uma violação à liberdade de expressão. É interessante, porque, sob o argumento de liberdade de expressão, viola-se a liberdade de expressão. Viola-se a liberdade de crença e não crença. Isso é, infelizmente, o que tem sido feito algumas vezes. E esse é o alerta que eu deixo para todos os presentes e também para quem assiste pela internet. Nós temos que tomar extremo cuidado, porque, atualmente, sob o argumento de defesa da liberdade de expressão ou da liberdade de crença e não crença, tem-se justificado violações à liberdade de crença e não crença, violações à liberdade de expressão. Isso não é muito incomum. Tem um texto muito bom que eu aconselho, de Franz Rieke Lamer, que ele fala isso, os direitos humanos sendo usados como justificativa para violações de direitos humanos. A suposta defesa de direitos humanos, usado, na verdade, de forma arduo para justificar violações de direitos humanos. Sobre a suposta justificativa de democrata, eu violo a democracia. Sobre o suposto argumento defensor da laicidade, eu violo a laicidade. Da liberdade, eu violo a liberdade. Eu acho que esse é o grande risco que corremos. Da mesma forma que falo que o judiciário tem se apoderado dessa defesa da laicidade, se apoderado dessa defesa da liberdade de crença e não crença, surgem movimentos que tentam usar esses argumentos para justificar as violações de direitos humanos. Então, esse é o nosso grande cuidado. Nesse aspecto, a possibilidade de poder falar com quem está aqui presente, também pela internet, nesse espaço, no Conselho Nacional do Ministério Público, num projeto de iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público, com várias parcerias, me parece um grande avanço. Uma demonstração de que o Ministério Público, junto com o Judiciário, temos colaboradores que são no Judiciário, demonstra que decidiu lutar pela laicidade do Estado. Uma laicidade do Estado caracterizada pela imparcialidade, pela neutralidade do Estado em relação a todas as reuniões, a todas as religiões. não uma laicidade que justifica perseguições a movimentos religiosos. Não uma laicidade baseada numa suposta defesa no Estado ateu. Não. O que queremos e defendemos é um Estado imparcial, um Estado neutro em relação às religiões. Um Estado que respeite todas as religiões, que respeite a crença e a não crença, sempre é bom destacar. Um Estado que não persegue, um Estado que não impõe, mas um Estado que consegue se manter, não só na teoria, mas na prática, garantidor de direitos humanos. Há que ser construído ainda? Há. Muitos aspectos? Muitos aspectos. Mas acho que os passos iniciais já foram dados. Não só a realização do curso, mas também toda essa movimentação em relação à laicidade. Encerro convidando mais uma vez a todos a assistirem o curso amanhã e depois, nos dois próximos dias, com o professor Daniel Sarmento e o professor Roberto Loré. Convido-os também a acessarem a página do Conselho Nacional do Ministério Público e atenderem a chamada de artigos, submeterem seus artigos à comissão, apresentar artigos em relação ao tema, que eu acho que é importante que nós possamos debater com relação ao tema para que possamos avançar. Também convido-os a acompanhar toda a movimentação do CNP do GT nº 6, que trata dessa temática, porque nós devemos ter, em breve, novas realizações na defesa do Estado laico. Então, seria muito importante contar com a participação de todos, porque, na verdade, esse tipo de evento só faz sentido se nós pudermos contar com a participação da população, que é o nosso objetivo final. Possamos avançar todos. Não avançar de forma a buscar o enfrentamento. Não. Nós queremos compor. Nós queremos compor e buscar uma situação em que a imparcialidade do Estado, a neutralidade do Estado, permita, nas palavras do professor Joaquim Henrique, a quem tem grande admiração e foi meu orientador no doutorado, lamentavelmente já falecido, mas que possamos atingir uma situação de empoderamento cidadão. Então, as pessoas sejam aptas a lutar por direitos humanos e atinjam uma situação em que tenham o acesso igualitário, não previamente hierarquizado aos bens necessários a uma vida digna e ser vivida. O que queremos é uma vida digna e ser vivida e que o Estado, na sua neutralidade, não imponha as restrições para essa vida digna para as pessoas independerem pelo fato de elas terem uma determinada fé ou eles não terem uma crença. Acho que é isso. Gostaria mais uma vez agradecer ao Procurador-Geral da República, o Dr. Rodrigo Janot, ao Conselheiro Jarbas, Soares Júnior, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, aos membros do GT nº 6, a toda a equipe do CNP que permitiu a realização desse evento, a todos os presentes, a todos que nos veem pela internet e convidá-los para os próximos eventos e convidá-los para lutar, para que possamos lutar juntos em defesa do Estado laico. Muito obrigado. Obrigado.